E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei aqui pra vocês o podcast, né? Eu prometi aí que ia trazer pra vocês o podcast completo aí da União 10. Nesse podcast só tem aí os dois primeiros temas, que são o melhor e pior além de cada série e como virei fã de Ben 10. Só que mesmo assim ficou um podcast muito grande, tá ligado? Só esses dois temas ficou grande demais. Os outros foram gravados individualmente para a semana 100 mil, entendeu? Mas mesmo assim, vale a pena demais ver. Tem muitos momentos épicos aí nesse crossover épico da União 10. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao especial 100 mil inscritos do canal, o podcast mais que supremo, ultra supremo com a galerinha da União 10 junto aqui com o Iron Master. Opa, e aí galera? Estamos aqui pra comemorar o 100 mil inscritos do Daniel Leite. Estamos aqui no podcast, estamos mó galera, velho. Tem gente que eu nem acreditava que poderia estar aqui, estamos só no papo, velho. Juntos aqui também com o Matt Zila do canal Cérebro Espacial. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Matt Zila do Cérebro Espacial, mais conhecido como o dono das mitadas. Um prazer estar aqui com o Daniel pra comemorar essa grande conquista, essa grande conquista e também revelar pra vocês que ele revelou pra gente que quando chegar a placa ele vai cortar o meio. Caralho! Temos um bônus. Vai cortar em 10, né? Caralho! Quebrei. Vamos lá. Juntos aqui também com o Lime e PeeWee vindo diretamente do relógio esquisito. E aí gurizada esquisita? Salve Lime e PeeWee aqui! Que honra, né PeeWee? Que honra, que honra. Estávamos juntos do Daniel quando ele bateu 100 mil e agora estamos aqui pra comemorar, né? Finalmente. Juntos aqui também com o nosso querido Sabedoria. Fala rapaziada! Sabedoria parada! Parada é a seguinte, mas rapaziadinha, estamos aqui naquele pique, naip, não muda nada. Já deixa o ultra mega likezão aí que hoje, mano, no vídeo de hoje, a gente está aqui, ó, pra comemorar o 100k do Daniel Leite, mano. Então, ó, já se inscreve no canal, vamos nessa lá que o podcast está imperdível, valeu! Juntos também com o Luke Zing. Hey galera, fala aí! Senhor, bem-vindos aí a mais um vídeo e agora estamos aqui comemorando o especial 100k do Daniel Leite com esse incrível podcast aqui. E vamos colocar agora a flor podcast e pôr de pá no chinelo, demorou? Isso aí, família! Tem que ter autoestima, é isso aí. Isso aí! Aqui, mosquito careca. Aoba, galera! Beleza? Estamos aqui pra esse podcast maravilhoso e só bora comemorar essa merecidíssima conquista. Seu cabelo tá desarrumado, hein? É o shampoo. E agora... É o shampoo! Calma aí, o que falaram por cima aí? Faz de novo aí, Daniel. Falaram por cima. É o Seve? Não, faz de novo aí, pô. Falaram por cima. Deve ter ficado ruim. Ah, tá bem. Xiu, calabro cai. Cô, desumilde. Opa, galera! Beleza? Estamos aqui. Comemorar esse 100k com a União 10 inteira aqui. Mano, nem imaginava que fosse aparecer tanta gente. Então vamos lá, velho. Também temos aqui ele, o grande Zokai. Opa, galera! O massa da União 10 é que é mais de 10 pessoas, tá ligado? Mas não tem como fazer uma introdução melhor que desses caras aí. Tamo junto nesse podcast. Bora! Também temos ele vindo diretamente da dimensão 23, lagarto gelado. Sal, gelados aqui, quem fala lagarto? Sal, bora! Aqui, Gabriel Cunha. Salve aí, rapaziada. Aqui é o Gabriel e bora aí comentar sobre as peripécias e mirabolâncias aí que tem nessa série que o povo brasileiro ama. E aí vem ele, o Papiros da Batata. Eu queria dizer que é muito... Tem 16 pessoas na cal, mas é isso. Eu acho que a gente não é mais uma União 10, não. Agora nós vamos fazer uma União 100 mil do Daniel Leite. Eu acho que é isso. Com certeza. Tudo que ele fala, acho que vai ter um verso de rap, hein? Sim, sim, eu tô preparando a letra do reboot aqui, ó. Você vê se tá lá. No final do podcast, Batalha de Improviso. Ó, perigoso, hein? Pede isso, não. Um beren, um beren. Calma aí, nossa, eu tava aqui só olhando. Nossa, mano, o Tonzinho aqui que faz letra, ele é o brabo no Improvisa. Terenciado. Terenciado. Terenciado, fiz uma pere num fere em dois minutos. Ô, Daniel, agora tá suave, mano. Você pode separar só a introdução e um vídeo de oito minutos. Dá certo? Não me apresentou, caralho! Ah, é? É que você tá sem câmera, então não dá pra ver, eu sei. Mas eu também, mano. Foi grato. Você tá secreto demais. Ao vivo. Ao vivo. Pode falar. Posso falar? Posso morar. Posso falar? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que está nos ouvindo agora. Eu sou o Ingrão, que tenho que passar tempo de escrever histórias, fanfics, e agora vou passar outro tempo que eu gosto, que é falar com estranho na internet. É nóis. Desculpa, hein? Eu não esqueci tudo. Eu não esqueci tudo, cara. Caralho! Vamos lá, galera. Vamos começar aqui. O podcast de hoje, separamos cinco temas, no qual o quinto tema, eu não sei como é que vai ser, vocês inventam aí na hora, mas o primeiro aí é sobre aliens, sobre qual o melhor e o pior alien de cada série. Vamos lá, quer que eu comece? Eu quero que tu comece o Viniverso, porque ele tem a cara de muito inteligente. Vamos lá, a gente tem que concordar, todo mundo aqui. Ele tem a cara de muito inteligente, ele parece o Inércio. Concordo. Parece o Atila. Mano, esse podcast só vai sair besteira os caras falando, velho. Mano, a gente tem que sair prepara, hein? Vai lá, velho, vai. Vai lá o vídeo. Eu quero o vídeo, eu quero o vídeo. Beleza, beleza. Tá, começando pelo clássico então, vamos lá. Melhor alien do clássico. Olha, eu acho, na minha opinião, que é o XLR8, ele é rápido e azul. Acho que é um bom motivo, já é o suficiente. Alguém discorda disso? Alguém discorda disso, hein, tido? Pra gente tirar da calça. É que assim... Cara, eu ia discordar, mas depois desse argumento é melhor eu ficar quieto. E... Tem que falar o pior, né? Bom, ainda não temos o pior do clássico, então não pode ser ele. Então eu acho que eu ficaria... Com o Aquático, porque ele não faz quase nada no clássico, não tem que tadinho. Ah, não, ele dá o nada, o Aquaman, o Aquático, o Aquático. Nem mereceu estar no rap. O que que o Aquático não fala do rap, ele não merece? É verdade. Já não tá no rap do BN10, pra mim, você não conta. Uma delícia. E só nada. Por que o Aquático não fala com o Peixe, por exemplo? Não, o DoForce, ele é livre. Mano, podia ser o... Eu tava pensando se a gente ia fazer o clássico, tipo, fazer o clássico cada um, depois pro Alinforce cada um, ou direto falar todos. Acho que de todos é melhor, mano. Fala todos, fala todos. Tudo. Tá. Alinforce. Friagem, porque ele é azul também. Acho que... Pudô! Padrão aí, se mantendo. Não, porque, mano, eu acho que o Fred é muito legal, vai. Poder de... É, é legal. A ave, gelo, não tem como... Não tem como negar. E o pior, eu fiquei com dificuldade desse dia, porque todos são legais, na verdade. Eu acho que eu fico com o Macaco-Aranha, por mais contraditório que seja, porque ele também é azul. Tem um Nanomec. Nanomec é meio sem gracinha também, mas Macaco-Aranha, sei lá, eu acho que, pra mim, assim, ele acaba sendo mais sem graça. Ele é um macaco. Tu macaca é legal. É um mamaco, pô. É um mamaco. É que é muito padrão, filho, né? Nada demais. Ele é Tinsilla, certeza. Justo, né? É o que eu fiz no Rap de Alinforce. Tá entendendo? Que isso. E depois, tem Supremacia. Olha, Supremacia. Eu vou ficar com o Alien que foi muito esquecido, que é o Chamalien, coitado. Ele é muito bom, muito legal. Pena que foi pouquíssimo utilizado. Injustiça aqui. Chamalien podia ter aparecido no Omniverse. Vacilo. Eu acho um exagero, na verdade, mas tudo bom. Eu quebrei. Eu quebrei. Olha, aí o cara veio muito quente. Não tem como, não tem como ver. Nossa, é demais isso. Foi mal, eu não aguentei. Eu não aguentei. E o pior... Eu vou ficar com o grande acelerado, porque ele é cópice da LR8. Tinha que ser, né? Ah, por favor. Ele não é azul também? Ele é azul. Ele é azul também, mas ele é um azul ruim. Azul. Ele tem preto. Carinha do Derek White. Também tem preto, pô. É, cinza escuro. E agora... Ui, ui, as cores do acelerado. Análise cromática de acelerado. Análise cromática. Análise cromática. E agora em Omniverse, fico de melhor Grav Attack. Ele é um planeta, sabe? Ele é um planeta, é muito maneiro. É um outro. Não tem nem o que falar. É, exatamente. E, com o pior, eu acho que eu vou ficar com o Alien de mesmo nome. Porque, por mais que ele tenha mais poder que o Alcatrota, eu prefiro usar ainda o Alcatrota. Então, o pior foi em último. E é isso. Parece uma bata. O Gui ficou muito feliz. Pô, do Brasil, tá ligado? Pensei muito, Vasco. Torcedor botafoguense. Tem que torcer pra não cair. Não, tá bem, pô. Vai lá. Quem que é o próximo? Vai passando. Quem tá na vez, escolhe o outro. Tá bom. Então, o próximo vai ser o Pivi, porque ele comemorou muito o que eu falei. Tá bom, tá bom. Então tá, eu fiz minha lista aqui. Ainda bem que já fiz minha lista. O melhor Alien do clássico, pra mim, é o Chama, pela nostalgia, por tudo que ele apresenta pra mim. O Alien 10, o Alien mais irado de todo o desenho, com certeza. Chama é foda demais. E o pior Alien do clássico, pra mim, é o Frankenstrike, porque ele é o menos criativo, ele é só uma cópia do Frankenstein, só que com poderes elétricos, né? Como se estivesse faltando Alien elétrico, né? Então, ele pra mim... Olha só! Ele pra mim é... É o pior Alien do clássico, é o mais sem graça. E o Ben Múmia? E o Ben Múmia? Ah, ele é criativo, pô. Ele é legal, ele tem o poder de papel higiênico. Ele é divertido. Ele tem o poder de papel higiênico, velho. Ah, é trágico. É o poró de legal. Neve, né? Porcelenígena. Eu vou de Alien X, como o mais legal, pela criatividade dele. Eu acho que é uma dinâmica bem diferente. Não, não canta, não. Não canta, não. Pela criatividade dele, ele não é só um E.T. apelão. Ele tem as consciências, é tudo muito criativo naquele E.T. Muito massa. E o pior do Forcelenígena, pra mim, é o Enormossauro, porque o Ben... É só um dinossauro e o Ben fica virando ele excessivamente. Enormossauro. Infelizmente, eu concordo. É chato. Chega a ser chato. O primeiro temporada inteira, em vez de focar no desenho do Ben, foca nele tentando virar o Enormossauro, de Omniverse, no caso. É literalmente. O primeiro temporada inteira ele tentando virar o Enormossauro. É, e tipo, ele tem tantos aliens mais poderosos do que o Enormossauro. Literalmente. E tem, mano, tem um alien que controla a gravidade. Esse poder é muito mais forte do que qualquer poder do Enormossauro. Ó, ó, mas vocês têm que entender uma coisa. O dinossauro, o Ben é burro? Sim, eu entendo isso. O poder de um alien que controla a gravidade e essas coisas, aí é mais fácil tu usar logo um que só serve pra bater. Você sabe o que você vai fazer. Bater. Porque o Ben é burro, né? Ah, mas usa quatro braços. Isso que é legal, pô. É. Pô, tem quatro braços, cara. Por que que vai usar o Enormossauro, né? Chato. Chato. Porque manipular quatro braços é difícil, pô. Só reclama também, né? Ah. Eu vou de... de Supremacia Alienígena, o mais criativo, eu não sei. Esse aí eu botei um que eu achei interessante, assim. O de Abreta, porque ele é o Gilmar do Bendez. Ele é o mecânico. É o Gilmar. Conserta, conserta. Eu acho muito legal. E meu primo, eu lembro quando eu assisti pro meu primo uma vez o Supremacia, ele disse, cara, eu gosto muito de Seale. Então eu disse, não, esse Seale é legal, então. Aí acabou. E foi isso. Supremacia. E óbvio, o pior Arne de Bendez, também, além de ser o pior de Supremacia, é o Acelerado, né? Pelo amor. Mano, vocês vão ter que lidar comigo quando eu for falar do Acelerado. Tudo bem, não. É que o Acelerado, Não, 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 não. Tudo bem, não. É que o Acelerado, não é visão, ele é só uma cópia de X-R-8 mais fraco. Sabe? Ele é o que não deu certo. Podia ter feito ele com poderes tipo do Flash, assim, que ele faz uns negócios elétricos, uns negócios diferentes, sabe? Não precisa ser mais rápido, mas... Mas aí é a questão. Mas aí é a questão. Vou continuar. Ele é humilde. Enfim. Top 10 frases inacabadas. Enfim. Eu acho que o Acelerado é o mais chato. Mais chato de todo o BNDES. Só roubou o lugar do Alcatu... Do... 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 Do X-R-8 pra vender boneco. Só isso. Agora, antes de eu falar o melhor Alien de BNDES Ominiverse, eu vou falar o pior. O pior é o Blox. Obrigado. ET de LEGO, cara. O EU é um ET de LEGO. Mas ele é o Predador do Alien X, confirmado. Não, o Predador do Alien X... Quem mereceu aparecer no Alien Extinction? Quem que apareceu? É o melhor. O Predador do Alien X... O Predador do Alien X vai ser o próximo que eu vou falar agora. Exatamente. Com certeza. O Blox é um ET de LEGO de novo pra vender bikini. Eu gosto das mecânicas dele. É legal. Os negócios de construir e tal. Mas, pô... LEGO, velho. Meu Deus do céu. LEGO? Não é LEGO. Não é LEGO. Daniel, eu sei que tu sabe as coisas e vai dizer que não. Mas os diretores falaram que não é LEGO. Cara, é óbvio que é LEGO. Tá na cara ali. É o BT de LEGO pra vender boneco, pô. Não tem o que dizer. Não, mas é literalmente isso. Os produtores chegaram juntos assim, não, a gente precisa... O que que tá em tendência? O que que as crianças gostam? LEGO e GT. Vamos fazer um LEGO. E o efeito de LEGO. E o efeito sonoro é de construção do LEGO, tá ligado? É, é de LEGO. Efeitos do joguinho do LEGO, velho. É. LEGO Indiana Jones, tá ligado? O massa, eu acho que tá na wiki, mano. Os fãs de Ben 10 uma vez se reuniram pra fazer um bloco gigante feito de LEGO, né? Acho que tá na wiki. Eu vi, eu vi. É. Na wiki brasileira? Não, na... Wiki inglesa. Wiki brasileira não. Wiki brasileira... Ah, Daniel, grrrr. Ô, gente. Fala. Vai ter que cortar isso aí. Eu vou lá pegar o lanche que eu comprei sem querer. Wiki. Vai lá, vai lá. Ah, então... Fica fazendo aí, vocês. Vai, Pui. Joga pra próxima. O melhor, a Alien de Omniverse. Tem vários aliens legais. Tem o Atome, o Grava Attack e tudo. Mas eu vou no Alien que mostrou ao mundo que os ruins também tem Vs. Os ruins tem vaga na Omnitrix. Não tem que ser apelão. Não tem que ser Alien X pra estar na Omnitrix. Não precisa. É o Alcatruta. Respeito. Cara, o Alcatruta, velho. Ele é um E.T. inútil. Ele é. Ponto. Mas isso que é bom. O Ben, ele pode virar... Ele pode virar um E.T. inútil sem querer. Além dele ser escorregadinho, né? Perfeitamente. Então essa aí é a minha lista. Muito obrigado a todos. Hashtag Truta. Ó Deus Truta. Valeu. Faz sentido, Pio. Faz sentido. Tem que jogar pro próximo, pô. Ah, é verdade. Desculpa. O próximo... Vou pelo Mosquito Careca porque ele é muito bonito. Bom, vamos lá então. Ah, vai, Mosquito. Vamos lá. Minhas opiniões. Lança a trágua. Tá do clássico. Acho que o meu favorito... Obviamente XRL8 não tem como. XRL8 é incrível porque ele é rápido e todo mundo sabe que velocidade é o melhor superpoder. Não tem como. E o pior, eu vou compartilhar ali que, né, é o Frankenstrike porque... Não porque eu não gosto dele, mas porque dentre todos, porque todos são muito bons, aí eu tenho que escolher um. Aí eu vou de Frankenstrike porque, né, ele é meio genérico. Mas eu gosto dele mesmo assim. Do... Bom, do Alien Force. Do Alien Force, meu favorito sempre foi o Friagem. Porque o Friagem, ele... Ele é frio, né? Ele congela as coisas. E também ele tem aquele aspecto meio fantasmagórico, tá ligado? Aquela boquinha dele de bueiro, assim, é muito da hora. Eles descem de lado pro Max, né? É, tem tipo uma separaçãozinha, parece um ralo. Mas eu acho muito louco o Friagem, então é um aspecto muito da hora. E pra mim, o pior é o Nanomech porque ele me lembra aquele filme, aquele CGI esquisito, aí eu fico... Não que ele seja assim tão ruim, mas tipo, dentre todos, pra mim ele é o pior, não dá. Eu fico meio assim com ele. Já no... no Ultimate Alien, no Supremacia, Ameaça Aquática, meu favorito, porque... porque é aula, né? Por isso. E o pior de todos, acelerado, porque, mano, bicho inútil da desganha, tem XR-L8 no relógio, não sei pra que que ele virou acelerado. Vocês acreditam que a gente gravou um podcast sobre Zanets de Andrômeda semana passada e eu esqueci do Zanets de Andrômeda? Ué? Beleza. Eu já estava vendo o tipo de vocês que viram entre o Zanets de Andrômeda ou o do Supremacia no geral, mas já passou, já era. É. É, bom, do Omniverse, Crash Hopper, eu esqueci o nome dele. Em português é como o nome dele? É assim, Crash Hopper, porque ele pula, mano, ele é um inseto e inseto lembra um mosquito, mosquito é legal. E o pior pra mim é aquele bicho que ele faz bola, ele faz umas bolas verdes ali, isso, mano, eu não curto muito ele não, tipo, acho meio estranho, mas... Ele não é inseto também, pô? Ele é, mas ele é estranho, ele não é legal, ele é estranho. Vamos, não tem nenhum rebaixamento ainda, vamos pra cima. É isso, é isso, não foi minha lista. E, tu, uma pergunta, por que o melhor do clássico não foi o insectoide? Por que? Não, tudo bem, eu explico, por que ele não corre rápido. Mas ele não é rápido. Ele não é rápido. É aprovado. Insectoide não corre, ele voou. Ah, é, né, tem que passar pra alguém. Eu aqui esperando. Vou passar pro Daniel. Ô, louco! Pra lá, vou coer. Passei com o mestre. Beleza, galera, beleza, ó. Primeiramente, né, deixar claro aqui que eu não odeio nenhum dos aliens, porque como consumidor de beleza eu tenho que gostar de todos. Eu tenho. O Ali vai se ofender, né? Obrigado, cara, tu um bate na minha porta que nem um mosquito e vai dar um socão nele. Se eu chegar logo o Vomar que fala assim, me dá uma brasa. Eu não curto muito, mas vamos lá. Do clássico, né, todo mundo já sabe, o XLR8, ele foi o alien que me incentivou a gostar de personagens velocistas como o Flash, como o Mercurio. Enfim, o visualador é muito da hora, o Veloce Raposão, o Capacete lá. Muito bravo, o XLR8 fez, parte da minha infância. E o que eu menos gosto, assim, do clássico, assim, do clássico em geral, eu gosto de todos, mas o que eu menos gosto mesmo, é o Cuspidor. É uma opinião aqui diferente, tipo, eu nunca vi ninguém dizer ah, eu não gosto do Cuspidor, mas eu é por causa que ele não apareceu tanto em tela, tá ligado? Eu só apareceu, ah, o Ben 10.000 virou ele, cuspiu, pronto, virou outro bicho, entendeu? Eu não gostei dele por causa disso, entendeu? Porque ele não teve tanto tempo de tela. Se ele aparecesse mais, até que eu poderia mudar minha opinião, mas é isso, do clássico, é o Cuspidor. Aí, do Força Alienígena, o que eu mais gosto é a raça absoluta, o Alien X, porque, o cara, é o Alien que tem mais assunto pra falar sobre ele, o negócio da semana em contíncia, aí tem Belo Cusse Serena lá, o cara tem que tomar as decisões, certo, pra fazer. Ele tem todo um lore, assim, entendeu? É um dos aliens que tem mais história por trás, o centro da criação, né? É muito da hora ele. E, do que eu menos gosto, eu compartilhar aí a opinião do Peewee, o Enormossauro, por causa que, não sei como não, cara, eu já uso um dos Anossauro que bate, o Ben, ele podendo virar outro Alien mais interessante. Tem situações do Alien Fossil que o Ben poderia ter usado outro Alien, assim, mais conveniente, mas não, ele vira Enormossauro. Ele aproveita, né, que em Iron Fossil ele não dá a opção do Ben virar um ali errado, por causa da recalibração e tudo mais. Aí ele vira Enormossauro lá, não tem erro, pronto, aí vai lá. É virar Enormossauro, Enormossauro, e é chato, com certeza é chato. E Supremacia, tipo, assim, no todo, sem considerar só o Alien de Andrômeda, né, eu considero o que eu mais gosto. Contratempo, por causa que, eu acho muito, é personagem que tem poderes temporais, mesmo que o Contratempo ele não tenha sido muito usado, por causa que o Ben não sabe usar, usar Enderete, mas um pouco que ele usou, tipo, pra reverter lá a bomba que o Bulgax usou pra matar todos os outros, eu achei muito interessante aquilo ali, eu queria que ele fosse mais explorado, eu gostei do Malto ser o vilão de Omnivest, mesmo que, eu não queria que Omnivest tivesse terminado com ele, tipo, o vilão final, eu queria que tivesse encontrado um outro vilão pra ser o vilão final, talvez o Malgax, não sei, mas é assunto pra outro podcast aí, mas enfim. Galóide, pô, Galóide, pô, vixi, vixi, em contratempo, eu preferi de partir, pelo menos gosto, tipo, eu sei que vocês podem esperar que eu diga acelerado, mas, cara, porém, por causa que, quando eu era criança eu gostava do acelerado, tipo, aí eu vi o acelerador, caraca, pelo menos, ele tem um alien de velocidade aí, né, pra substituir, né, não tem lá, então, mas o que sobrou, é, mas assim, o que eu menos gosto, e aí, tu viu e saiu? Acho que não foi por causa da resposta, o que eu menos gosto é o chamar, é o chamar, ele fica invisível, tem que fantasmar, perdemos, é diferente, ele não fica invisível, não fica invisível, ele se camufla, claro, tá certo, louco, refutado, isso é mais de vantagem, cara, porque eu acabo de ficar invisível, não dá pra ver, eu acabo de ficar camuflado, dá pra ver a sombra, a letra, né, verdade, mano, eu tenho um ponto, eu discordo, eu discordo, eu discordo, vamos para o universo, o universo, aí, aí, aí que o Pui me bate, ah não, vamos lá, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ah não, atômico, por causa que, por causa que ele é pelão, por causa disso, é o melhor segundo, segundo mais poderoso, eu gosto de, bom, aqui está a hora, baseado no Goku, o Bui já está todo desesperado, enfim, a tope, a topezeira, e o que eu menos gosto, assim, eu não odeio ele, eu não odeio ele, eu acho que é uma ideia do hora, por causa que o OmniFix, é um aparelho usado para paz, né, e tem que ter usado em Alix, não faz nada, para fazer sentido com isso, né, é porque, o Bui poderia ter utilizado, uns animais da hora, aí, o OmniFix foi lá, e deu ele, né, aí, não sei se ela tinha usado alguma, eu vou chupar vai comer, aí, depois de um aparelho, é interessante, eu vou chorar não, cadrudo, esse sim, perdemos, agora ele saiu, agora ele saiu, Daniel, então, agora ele saiu, é isso aí, galera, vamos encerrar o podcast, por aqui, herege, minha opinião aí, eu sei que foi muito polêmica, aí eu peço, porque, depois eles perdoam, não está tudo bem, é que só tem que começar a ir no cu da truta, aí tu vai entender, se tu convencer, aí, depois eu mudo minha opinião, mas vamos lá, vou passar a bola para ele, sabedoria, mestre dos mestres, aí, agora que eu vi, grande sabedoria, então, rapaziadinha, eu peço desculpa aí, que o Dami mandou, então, eu acabei de pegar a lista aqui agora, mas vamos nessa, bom, como o Allen, que eu menos gosto do clássico, lembrando, vou falar aqui, abrir o jogo, eu, sinceramente, na minha parte, de gostar de aliens de B10, de ter um alien, caramba, esse alien aqui, eu amo de paixão, eu não tenho isso, vamos já começar por aí, eu gosto de todos os aliens, para mim, até o alien mais podre que tem, é um conceito legal, porque, já que é um alienígena, vale, é, então, já que é um alienígena, qualquer, qualquer conceito vale para mim, mas aqui, pegando aqui agora, minha opinião pode mudar, enfim, como o pior alien do clássico, eu escolhi o glutão, porque, na minha visão, é, um poder de você só comer as coisas, depois cuspir explosivamente, para mim, pelo menos, não, 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 não tem tanto, não tem tanto sentido, isso é grande pra caralho, e como o alien mais legal do clássico, obviamente que é o Chama, né, o primeiro, o Chama, acho que, na primeira vez que eu assisti o desenho, o que eu mais bati de cara, assim, que eu falei que era o mais da hora, era o Chama, então, como o alien mais legal do clássico, é o Chama, então, vamos para o Força Alienígena, para o Força Alienígena, é, eu peguei aqui, como é que é aqui o nome, cara, que eu esqueci o nome, é, é, é o favorito, mano, acho que como favorito, eu posso colocar aí, um, o Fogo Selvagem, o Fogo Selvagem, porque, todo mundo já sabe que é uma cópia, barata do Chama com o Cipó Selvagem, mas tudo bem, eu acho ele muito bacana, bom, e acho que de, alien que, que eu não, menos favorito que eu tenho do Força Alienígena, também seria o Enormossauro, até porque ele já tem o Gigante, então, tipo, é, como o Dani também falou, ele usa o, o Enormossauro para quase tudo que ele vai fazer, qualquer coisa, então, acho que não seria tão necessário ter o Enormossauro, é, mas também, minha opinião pode mudar, enfim, eu, qualquer alien, para mim, está valendo, agora, como, do Supremacia, eu realmente, acho o Alien, menos assim, legal, eu acho o Tartagira, até porque é só uma Tartaruga, que faz vento, e fora isso, poder dele não é mais nada, tá ligado? Erege, Erege, o baiano, véi, opiniões polêmicas, opiniões polêmicas, e, mano, e, acho que, de Alien favorito do Supremacia, sem tirar nem pôr, mano, acelerado, eu gosto demais dele, não sei porquê, mas eu tenho, ele só quer cliques, eu tenho certeza, eu, eu gosto demais, da pronúncia em inglês, das falas dos personagens, e eu gosto demais, tanto do estilo dele, quanto do jeito como ele grita o nome, fast track, que ele grita assim, então, acho que, como de Alien mais favorito do Supremacia, seria o acelerado. Agora, de Omniverse, tem dois, né, o povo tá todo mundo falando que é o pior, que é o Alcatruta e tal, mas, eu vou um pouquinho contra aí o pessoal, eu vou colocar a Piske Dust, como o pior Alien do Omniverse, não sei, não sei porquê tá lá, não sei porquê deveria existir, mas, tudo bem, então, é, o que que ele tá mostrando ali? Ah, então, como o pior Alien do Omniverse, é a Piske Dust, agora, como o Alien, assim, mais zica do baile, eu acho que eu tenho um carinho muito especial por esse Alien, que é o Espantoide, eu, é, da primeira vez que eu descobri aquele mistério, que o Espantoide era o frieira e tal, e que ele explodiu minha cabeça, então, eu tenho um carinho muito especial, é, pelo Espantoide, tanto é que, um dos Aliens, assim, qual que você olha mais, assim, que você gosta do Omniverse, eu, de cara, já penso, o Espantoide, então, a minha lista é, basicamente, esse daí, mas, não são os meus favoritos, nem são os meus, assim, que eu não gosto, mas, no momento, é que assim, agora, que eu me lembro, é que são esses. Eu lembro, eu dei um tempo atrás, assistindo o teu vídeo, falando desse negócio, da, do Espantoide, seu frieiro, eu lembro desse vídeo. É, é, eu ainda tava pioneiro, a manhã fala assim, é, bicho, será? Acho que não, mano. Bom, é o quê? Peraí, 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 lança aí, lança aí. Dizem que, gostar do, do acelerado, é o mesmo que, gostar de tinta fresca, o que é que você tem em relação a isso. Dizem que gostar do acelerado é o quê? É o mesmo que ser fã de tinta fresca. De tinta o quê? É tipo assim, gostar do acelerado, é como você gostar de ver uma tinta sendo, sendo seca. O Derrick falou isso aí. Tá ligado? Você tá vendo? Nossa, assim, vocês me deixam até chateada. Faz o menor sentido. Ô, mas, será que você é que é mó da hora, velho? Ah, eu só gosto do acelerado por causa disso aí mesmo, por causa do estilo, e que ele grita lá, fast track, eu acho que massa. Tem que ter uma conta do cheiro. Bom, eu vou passar a bola da vez aí agora, pro, pro perigoso aí, que tá fazendo um sucesso aí no YouTube. O perigoso aí agora aí, que tem os olhos azuis, o match do cérebro espacial. Pode mandar a brava aí, meu amigo. Aí. Não tem olho azul não, mano. Isso aí é fake news. Não, mas, é que, você tá enxergando com os olhos carnais, eu enxergo com os olhos da fé, parceiro. Ô, lô. Ô, lô. Ô, meu Deus. Eu apaixono. Transcendeu, meu velho. Que isso? Match do Harry Potter, não é não? É, mano. Sim, eu me apaixono, mano. É o seguinte, como minha opinião vale muito, dentro da comunidade de Ben 10, o que eu for falar aqui é um pouco polêmico. Às vezes eu posso trazer aí uns problemas pra comunidade, dividir o fandom, entendeu? É muito perigoso, né, sabedoria? Você não pode confirmar isso pra mim? Concordo, concordo, concordo. Então cuidado aí, meu amigo. Então vamos pro clássico. O melhor alien, eu queria dar uma chama, vão procurar um, vai levar uma louça, vai limpar uma casa, pintar uma parede, o melhor alien do clássico é o XRL8. Sério, o dia que eu descobri que o nome dele em inglês é Accelerate, minha mente, eu senti assim, não, mas quem criou isso aqui é um gênio. É Da Vinci, Sócrates, Platão, todos participaram da criação de Ben 10 pra vir uma coisa dessa. Tem que ser uma mente muito bem desenvolvida. A questão é, vocês falam ao modo acelerado? E eu concordo também, porque o XRL8, pelo menos, ele tem todo o corpo dele dinâmico pra velocidade dele funcionar, entendeu? Tem uma construção ali da estrutura corporal dele pra fazer sentido os poderes. Aí você me vem com chama, que é uma tochinha, um fósforo, pelo amor de Deus. É lutar contra a inteligência e contra princípios cristãos. Tá tirando, brother? Dez de faixa, segura aí. Chama no zap. Primeiro tema, velho. Chama no zap. E o pior alien pra eu ir contra o P.O.I. é Ben Múmia. Alien bosta, alien ruim. Papel higiênico ambulante. Isso aí eu tenho aqui em casa? Esse é o ponto positivo. Então, é muito mais fácil fazer um cosplay de Ben Múmia do que fazer um cosplay de Frankenstrike, pô. A escola que é mais legal. Tem que estar no orçamento, velho. Ô, Marte, tu comentou que o Chinella R8 ia ajudar em casa? Pensa então Ben Múmia no banheiro. Isso é muito útil, né? Infelindo para Força Alienígena. Olha, o favorito é o Friagem, que é simplesmente um dos alhos mais incríveis que existe em toda a série de Ben 10. Principalmente pelo conceito dele ser uma mariposa, é baseado em mariposas e eu amo mariposas. Então, fica aí um dos motivos de eu gostar do Friagem. Seguindo, o pior, eu concordo com todo mundo, é o Anormossauro, alien estranho, dinossaurinho, ou o Horácio da Turma da Mônica. Não tem, entendeu? Não tem lógica. É um alien que bate. É isso. E o Ben fica usando ele. Eu falei, ele tem um alien de gravidade e fica usando um alienzinho dinossauro. Por favor. É um alien gaúcho, um alien que bate. Quebrei, mano, quebrei. Aí, supremacia alienígena. Supremacia alienígena. O melhor alien de supremacia. Qual é que é o Supremo? Ninguém falou Supremo? Não pode falar Supremo? Ou pode? Não pode. É qual é que é o Supremo? Aqui é você que manda, meu amigo. Ai, meu coração. Se é o cara mais perigoso que tem aqui, você acha que alguém vai discordar de você? Depois amanhece morto aí. Ó. Cara, criminoso. O cara manda matar, mano. Assim, é mate. É, manda mesmo, né? Aí no comentário, se alguém falar alguma coisa, pode tomar cuidado aí. Mano. Enfim, o Eco Eco Supremo simplesmente um dos aliens mais sensacionais criados em Ben 10. Um dos mais criativos. E eu não ligo porque o Derek fala se ele se multiplica mesmo, se é os disquinhos dele. Não tô nem aí. que o pior alien, o pior alien de supremacia alienígena, é o bala de canhão supremo. Só fica azul. Isso. Imagina, daqui a um milhão de anos a evolução humana vai fazer o Nascar azul. Vai viver o Avatar. É um ponto. Avatar é o careca. Aquele outro é cópia. Apenas. O mosquito. É o mosquito pintado de azul, tá vendo? É o mosquito pintado de azul. Então eu ia virar os atendentes da Tim, tá ligado? Eu evoluí. Não, e tem uns espinhozinhos, uns espinhozinhos sem ponta ainda. Team Supremo, dele. Sem ponta. Qual que é a lógica? Então. Um espinho sem ponta. Como você machuca alguém com espinho? É que você pode ter uma, pegar uma faca reta. Mas quando ele vira bola, cria ponta do nada. Não, tô falando errado. Pelo amor. É raio. É raio. Raio de canhões. Raio, raio. Raio de canhões. Incrível que ainda tem quatro temas pra gente falar depois. Meu Deus, tá. Indo pra Ominiverse. O melhor alien de Ominiverse. Tenho que concordar com o f... artista. Fala com a truta. Porque é simplesmente sensacional a ideia de existirem aliens. Não, porque eu vejo o pessoal julgando. Não, eu vejo o pessoal julgando o Alcatruta e falando Ah, esse alien aí não tinha... Se olha no espelho. Nossa. Tá que humilha. Caraca. O que o ser humano faz? O que o ser humano faz? A gente faz alguma coisa? Nada. Exato. O Alcatruta, pelo menos, ele... Ele expiria um peixinho, sei lá. É isso aí. Pelo menos ele faz isso. É maneiro. Ele escorrega. Ele escorregadio, velho. Ele é azul. O pior alien... Não, acabou. Ele é azul. Isso, esse é o argumento. Nossa, eu ia falar... E o pior alien de Ominiverse... Eu ia falar que o ser humano é mais forte, mano. Só que nem posso falar isso aí porque eu tava mamino. Eu fiz um post inteiro ensinando como usar o Alcatruta pra lutar com o ringue, tá ligado? E ele é mais forte que o ser humano, tem mais resistência. Então tem como. Então, tem mais resistência, então. Ele é escorregadio, se o Vilgax tenta matar ele... Mano, o Lino pegou ele com as garras, assim, no Hormossauri que ia comer... Ele pegou e deu um tibre, assim, no ar. Exato! Mano! É o Neymar, o Alcatruta Suprema, assim. E o pior é o Blox, gente. E o pior? É o Blox. O pior é o Blox. É o alien mais foda-fuck que eu já vi na minha vida. Ó, o Matt tá indo no culto, né, Peewee? Sim. Cara, olha só. Olha o nível de contemporaneidade que nós chegamos, que o Alcatruta já é o melhor alien de Homem-Niveausos pra duas pessoas. Galera, temos quatro temas, depois a contemporaneidade é matada. Tem duas pessoas. Quem, quem que falou que é o pior? Aí. Teve duas. Daniel. Daniel falou. Tá acusado aí no culto. Vai perder, vai perder os tempos. Banido. Banido. Essa é a minha opinião. Tadinho. O cara tá arrependido. Vai lá, Matt. Joga a bola, vai. Ah, o próximo agora. O nosso querido. Ben Tennyson. Iron Master. Não sei se ele já falou. Não, eu não falei ainda não. Nossa, eu não tava, tava nem esperando aqui. Pensei que ia ser lá. O cara ele veio sozinho. Tadinho, nossa. Nossa, mas vamos lá. Eu... Assim, eu vou no que eu... No que eu considero, tipo, muita gente vai falar, tipo, não, por que que você gosta desse? Eu só gosto. Não tem muito porquê. Mas vamos lá. Do Ben 10 clássico. O alien que eu mais gosto é o Balat Cane. Peraí, o cara que tá falando agora é o Iron Master? É, meu Deus, mano, ele parece o Felipe Castanhari, véi. Eu achei que era outra pessoa. Eu achei que era outra pessoa, mano, eu tava tentando... Mas quem tem esse down-down que eu nunca vi na vida, véi? Sou eu, pô. Sou eu, confio. Desculpa, mano, foi mal, foi mal, desculpa. Tranquilo. Ó, o melhor alien do clássico pra mim é o Balat Cane. Porque, eu penso assim, ele é rápido, não é tão rápido quanto o XLR8, mas, tipo, ele ao mesmo tempo que ele é rápido, ele também é, tipo, saca, ele é fortão, ele consegue quebrar as paradas, ele... É, ele é tanque e rápido ao mesmo tempo. Pra mim, ele é duas coisas perfeito. Cara. Tipo, sem dizer que, tipo, qualquer coisa que vier atirar nele, ele já, um, fechou e, tranquilo. Eu, pelo menos, eu nunca vi aquelas partes dele quebrar. Então, pra mim... Ele tem um sorriso encantador. Verdade, sem falar que ele tem aquele sorriso... Assim como o Alcatruta é um alien socialmente importante, o Valo de Cão também. O Raio, desculpa. Porque ele é um alien gordinho, né? É um raio de cão. Inclusão social, não é? Pelo amor. Nossa, eu adoro o Valo de Cão. Aí, tipo, o alien que eu, tipo, desgosto, eu sempre desgostei, dei bicho criança, assim, não gosto desse alien. Não gosto. É o Quatro Braços. Não vai, velho. Desculpa, é, 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 é aquele negócio que vocês falaram de normossauro, só que pro Quatro Braços. Tinha umas horas que, tipo, sei lá, pessoas caindo bem dez. Ah, o Quatro Braços vai cuidar dessa. Tá ligado? Não tem um porquê. Não tem um porquê, tipo, sei lá, ele podia virar o Insectoid, podia virar qualquer outro alien muito melhor, ele, ha, eu vou virar o Quatro Braços. E é isso. Isso é engraçado, mano, porque o normossauro é o primeiro que bem mais vira, e o Quatro Braços tá em segundo, tá ligado? Tá bom? É verdade. Tipo, ele, pelo menos no clássico, eu ficava bravo. quando, tipo, sei lá, tinha uma situação, vai, alguma coisa, não sei, tá debaixo d'água, aí, vou virar o Aquático pra ter algum contexto? Não, Quatro Braços. Não sei, tipo, eu, eu pelo menos não gosto muito do Quatro Braços, inclusive no jogo lá, Protector of the Earth, eu nunca gostava de usar ele. Nossa, eu ficava bravo, porque aí eu só usava o Chama. É, do Força Alienígena, o alien que eu mais gosto é o Alien X, não tem nem como, cantei lá o verso dele, no, pra mim ele é tipo, eu gosto muito do conceito dele, o Sapiens Celestiais, toda a história deles, pra mim é tipo, demais, tipo, e pensar que o poder dele é limitado, saca? que precisa de duas entidades conversando ali, três no caso, né, tipo, três vozes conversando pra decidir o que fazer com ele. Eu acho muito, muito da hora. Pior alien, de Alien Force, também vai o Enormossauro, que todo mundo disse, é o mesmo conceito do Quatro Braços, eu não vejo o porquê, tá ligado? Eu sou um bichão grande, tipo, sou um, não sei, muitas situações ele podia virar outro alien, ele queria virar o Enormossauro. E, como vocês falaram, tipo, no Alien Force, ele não tinha esse negócio de virar um aleatório, ele podia virar o que ele pudesse. Então, tipo, eu ficava mais bravo ainda. Agora, indo pro Supremacia, vamos lá. Supremacia, o alien que eu mais gosto é o Eco Eco Supremo, não sei, eu, eu só acho ele B10, só acho, principalmente no, no, no arco lá do, do Kevin Supremo, é, ele, tipo, quando, quando o Ben foi lutar com ele, eu fiquei, tipo, mano, cara, e o nome, e o nome do ataque dele, do golpe dele, Finsônico, mano, Finsônico, você chega assim, você treme na base com Finsônico. E eu, Finsônico, aaaaaah, eu pelo menos, eu pelo menos fico, tipo, mano, Finsônico, velho, não sei, eu acho, acho demais. Aí, o alien que eu, não gosto no Supremacia, eu acho que eu, Gigante Supremo, ele é, tipo, Big Plus, só isso mesmo. Aí, vocês falam, não, mas tem, tem um negócio dele ficar rápido, não, é um bug do Super Omnitrix. Não existe mais negócio de bug em Super Omnitrix. Caralho, o Tom foi rápido, o Tom foi rápido, hein? Iiii, Iron Master, não tá sabendo das coisas. Ai, olha só o que o meu diretor falou aqui fora da tela, olha só como eu sou inteligente. Não existe. Vapiros foi mais rápido que o Daniel, vai roubar o intrigo dele. É que o Daniel tá sombrio, ele não tá na Força Total dele. Eu tava aqui, eu tava com o trem, ó. O Gigante Supremo já sabia até imitar o Daniel, vai dominar o canal. O Gigante Supremo é só o Ultraman da Cartoon, tá ligado? É que não existe esse negócio de bug do Super Omnitrix, não é mentira. Não é um bug do Super Omnitrix, mas, continua não sendo nada. É o Big Plus. Não sei, eu, tipo, pode dizer que, é, que o pior seria o, bala de canhão, porque ele só ganha uns espinhos, mas, tipo, se o bicho já é perfeito, como eu disse, que eu gosto do bala de canhão, tipo, não precisa adicionar muito. É isso. É Iron Master, mas por que que o bala de canhão Supremo não teve no rap do... Olha, Iron Master versus Cércone Facial. Pô, louco, velho. Essa batata de rap eu quero ver. Não, porque ele é tão B10 que ele só precisa aparecer uma vez. Foi lá no clássico. Ooooooooh! Mas, tipo, e também que a gente não tinha colocado o gigante, aí era ou um ou outro. Aí, tipo, calma, eu já falei o, é, falei o melhor do Supremacia. Agora, Omniverse. Omniverse, o meu favorito é o feedback, não tem como. Ele é... Feedback na track. Todo feedback na track. Eu me empolguei muito quando eu tava fazendo a parte do feedback no rap, porque, tipo, ele... Não sei, ele... Mas eu que fiz a parte do feedback. Não, quando eu tava montando no beat. Como assim não fui eu? Tá bom. quando eu tava montando no beat. Aí, tipo... Discussões do casal. Eu coloquei muita referência, tem a trilha sonora também que toca, o tan, 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 tan. Tem no... Eu fiz questão de colocar na batida. É... É um alien que eu acho, tipo, muito incrível. Eu também não vou dispensar falar muito sobre ele, que eu sei que o Tom também vai falar sobre ele. Aí... O pior alien de Omniverse pra mim é o Cocoricóide. Porque é... É um... É uma galinha bombada. Boa, boa, boa. Eu não vou com esses aliens que é só bombado, tá ligado? Tipo... Eu sou o Cocoricóide. Ele é desumilde. Ele é desumilde. Não, não, não. Eu sou contra... Eu sou contra todo alien que pega algum animal da vida real e transforma em alien. Não, ele trouxe a minha alien. O que é isso? Eu sou contra o Cartagira. Por quê? Não, não. Calma aí. Vamos respirar aí. Vamos respirar. Coloca... Coloca oide, tá ligado? Bigotóide. Caruga não é. Cartaruga não é um animal. O Bufrague é assim também. Ele só vira um sapo. Tá ligado? É um alien sapo. Caruga não é um animal do planeta Terra. Você me prova que elas surgiram no planeta Terra. O Ferrague é uma mariposa. E aí? O Alcatura tem um peixe. Ah, verdade. Eu sou contra ele mesmo. O Alcatura tem um peixe. O Alcatura tem um peixe. O Alcatura tem um peixe. É. Ah, é verdade. É um aquamini. Me prova que as tartarugas são da Terra. Como que você não sabe que é um meteoro na Terra? Então é um... Exatamente. Exatamente. Como que você me prova que o meteoro, o meteoro, elas se alimentavam de canudo no planeta delas? Caiu aqui no planeta e... Porque o canudo aqui é tóxico e mata elas. E por que as galinhas? Pois dessa eu acho que o Alcatura deveria passar aí pro próximo. Nossa, mas essa... Sou o Wigron, tá? Mano, faltam quatro temas, pessoal. É verdade. Só que eu não gosto mesmo do Cocoricóide. E também eu peguei mais sanso dele no arco lá dos Desentupidores. Que, tipo assim... O Ben, ele tinha virado o Alien X. Ele, tipo, tava vencendo a luta. Bem, assim... Tava tranquilão. Aí chegou o Kevin. Ele, ele... Cocoricóide. Foi isso. Não sei, tipo... Não sei o que deu na cabeça dele. Ele falou... Vamos de Cocoricóide. E foi. E eu fiquei com raiva. Que, tipo... Assim, eu entendo que, tipo... Precisa de ter, assim... Uma briga pro roteiro... Tipo, fluir. Mas... Não sei. Colocava o Troalem. Parecia muito forçado. É... E é isso. É isso. Eu passo... Passo agora o... A vez aí pro... Tomzinho. Pra parte da batata. Você fez que ele vai... Aqui faz análise melhor que o Daniel Sombrio Leite. Aí eu tô ouvindo você fazer... Falar sua opinião sobre o seu site favorito. Imitando o Daniel Leite. É até esse negócio diário do Ben 10, né? Não. É que eu tô 10 hoje. Eu gosto do clássico. Eu acho muito massa. É aquele de diamante. Que nem é Taddenito, não, viu? Taddenito lá, mas nem é não. E o que eu menos gosto é o chama. É o bebê. Não dá. Mas não tava com o Daniel Leite aqui no Brasil. É... O que eu menos gosto é sem dúvida o chama, velho. Porque eu tinha raiva quando era criança. Eu gostava muito do diamante. Eu chegava meus amigos e falavam... Não, mas diamante... Que diamante? O que é o chama? Que é o brabo. É o brabo. Tu era o estúdio da rodinha. É, era porque todo mundo gostava do chama. Mano, o chama só taca fogo. O diamante faz escudo, taca e taca o negócio. Vai dizer que o Zuko é chato agora. Mano, o Zuko só não é bom porque eu que faço ele, mas... Você quer a verdade? Tipo, o chama só taca fogo. 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 Pô, duas... Ah, tá bom. Você literalmente não gosta. Duas episódios, mas isso... Você acabou de falar... Quatro temas, quatro temas ainda. Quatro temas. Você acabou de falar que ele acabou de fazer o negócio usando fogo. Então ele só usa fogo mesmo. O que eu gosto mais do Força Alienígena é, com certeza, o Friage. Eu acho que ele é feio. Isso que é legal no Alienígena, ele ser feio. Porque o Alienígena não pode ser bonitinho, tipo... Feio? É, mano. Ele é filhão roloso. A cara dele parece... Parece um filhão de cabelo. Então beijava aquela boquinha? Fala pra mim lá. Aí beijaria. A Caio é subjetiva, né? O bonito é subjetivo. É mesmo, véi. Agora, o que eu acho mais chato no Alien Force... É, mano... Você vai me perdoar, mas eu gosto, né? Tchau, gente. Eu tô me retirando. Tô quase morrendo aqui, véi. Nunca conheço os seus heróis. Gente, o Gosman, gente. Como que é a garra do Gosman, velho? O Bicho... Se ele fala... Ele se transforma e ele fala... Tô decepcionado. Tirando o grito dele, eu acho o conceito muito ruim. Porque é só você clicar o botão na cabeça dele que você ganha. É isso. Em o universo, né? Não, em o universo. Eu sou fracos em o universo, viu? É, não. Mas sim, não. O universo é outra coisa. Mas, mano, é só no Alien Force. Se pegar a cabeça dele e apertar um botão, você ganha, velho. Que tipo de defesa é esse? Peraí. Mas ele é inspirado. Mas quatro temas, né? Calma. Peraí, irmão. Deixa eu falar. Quatro temas, o quê? Agora, esse país é livre. O estado é laico. Ó. Seguinte. Uma coisa que eu sempre me perguntei. A espécie do Gosman. Não tem a navezinha? Ou seja, ele é o Mazamueba que fica no chão sem se mover? É isso? É que é assim, o Gosman, o Derrick falou que o Gosman vem em vários sabores diferentes. Então, cada bem alternativo tem um Gosman em um sabor diferente. É gelatina. Virou sacolé. Aí é sacolé, mano. Aqui é geladinho. Cada bem diferente. É verdade. Cada bem diferente. Alguém configurou aquele negócio pra ele, né? Mas, ok. Eu vou com a espremacia. Espremacia, sem dúvida, ameaça aquática, velho. Porque ele é muito estiloso. Aquela armadura, mesmo ele sendo feio, ele é estiloso. Aquela armadura. O enxurrado é melhor. Vamos, cara. Vai ter que cantar o ameaça, hein? Eu sou eu. O... O... O mais chato, velho. O enxurrado é melhor. O mais chato é o Camarion, velho. Qual que é a do Galen que some, velho? Mano, vocês não entendem. Vocês não entendem. Eu não consigo. Eu não consigo. Não entendo o conceito. Mano, se você... O conceito dele é muito bonito. Mano, se você quer um alien que some, vira o Friagem. É isso. Ou o fantasmático, velho. Sim. Mas aí que tá a questão. Aí que tá a questão. Não, não. Friagem, pelo menos... O Friagem, pelo menos, voa. Tá, ô, Mati. Aí tu tá defendendo o alien Camaleiro agora, cara. E aí, velho? Mas eu preciso defender os indefesos? Em alien Camaleiro. Não, também, também. Defende o alien Camaleiro. Não, você só, velho. Gente, pra mim... E o Mati começa a militar, velho. Gente, pra mim, o certo é... Não apareceu... Não apareceu no Miniverso, é ruim. É isso. Tô brincando. Mostra o Supremo do Arraia Jato aí, que eu mudo de opinião. Mostra o Supremo do Arraia Jato aí, que eu mudo de opinião. O mais legal do Omniverse é o feedback, velho. Não tem como. O feedback é muito massa, velho. Muito massa. Mano, o feedback, velho. Toda a lore por trás dele é muito massa. É massa demais, velho. De tratar depressão, de tratar perda e tal. Tanto que eu tava comentando hoje no podcast lá do Grão, porque eu entrei num canal e a menina tava comentando que a parte do feedback tinha sido importante pra ela, porque ela perdeu a voz, sei lá o quê, e tipo, quando ele fala, tipo, você chora as perdas ou aprende com elas, tipo... E aí eu fiquei muito sentimental, até respondi ela, e eu acho essa lore, tipo, do rap, do anime em si, do anime, do desenho aí, ó, tô longe, do desenho em si, muito boa. E o que eu menos gosto é o redesign do Friagem. A gente tem que concordar com o redesign do Friagem, parecendo um... Maromba. Cara, essa foi desesperada, hein? Essa foi desesperada. É que não tem ninguém que gosta do redesign do Friagem, velho. Ele parece... Ele parece... Tem uma bola de canhão em cima e o nanomec no... Eu gosto porque lembra minha avó. Quando tá com a... Sua avó tem boca de boca? O que não pode sair na calma? Eu acho que eu vou escolher... Acho que só sobrou um, não foi? Não, sobrou... Eu, Cunha e o Lime. E eu, carai? Ainda tem outra coisa que eu. Tem umas cinco pessoas ainda, sei lá. Nossa, eu não tô achando. Alguém pode falar... Eu, 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 eu. Eu vou ao Negão, que é o único que falou eu, 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 eu. Nossa, foi a primeira vez que o Bobbillus me escolhe pra alguma coisa. Porque ele falou eu, eu... Você não é o que deu, eu, eu, eu. É verdade. É verdade. Caraca, eu... Tá, vamos lá. Vamos lá, meu alien favorito do clássico. Não é segredo pra ninguém. É o Ultra T. Porque até hoje eu acho ele uma das coisas mais criativas que eu já vi na minha vida. Por causa que eu nunca até hoje vi algo com um conceito parecido com o dele. E assim, eu gosto de todos os aliens do clássico, sem exceção. Mas como eu tenho que escolher um aqui por causa da opressão do sistema, eu vou de Cuspidor só por falta de opção mesmo. Aí o meu favorito do Força Alienígena é o Gosma. Porque eu tenho toda uma história por trás do Porquê Eu Gosto do Gosma. Que é o seguinte, quando eu assisti o Força Alienígena pela minha vez, eu fiquei... Pô, meu, não tem o Ultra T aqui. Mas tem essa Gosma que parece com ele. Então eu vou falar que é minha favorita. E até hoje é assim. Eu acho que o que eu menos gosto... Eu vou deixar uma missão honrosa aqui dos que eu menos gosto pelo Enormossauro. Mas como ele já sofreu bullying de todos os lados, eu vou com uma polêmica aqui. Eu não gosto do Echo Echo. Por quê? Porque o Eden é um alien que eu gosto muito. E pra mim... O Eden, pra mim, é um alien que eu gosto muito por causa do carisma. Eu gosto de Alien quando ele não precisa ter muito poder ou nada. Ele tem carisma. E pra mim, o Echo é um Eden com carisma ameaçado. Eu gosto do Vigax com carisma. Então, aí o que eu mais gosto no Supremacia é o anfíbio. Porque quando eu era pequeno, eu ficava me perguntando. O quê? Ainda não tem o Ultra T aqui. E por algum motivo eu achava o anfíbio parecido com o Ultra T. Não me pergunte por quê. E até hoje é assim. Tem o diabrete. Tem o diabrete. Mas pode escolher um. E o que eu menos gosto, cara... Já tá manjado. Eu vou falar logo. Acelerado. Por todos os motivos que falaram aqui. E também porque a voz em BR dele me irrita. No miniverso... No miniverso favorito aqui, eu vou deixar a menção honrosa pro GravaTac. Que era meu favorito até dois dias atrás. Por causa de um alien. Que quem tá na calça sabe. Eu acabei me apegando um pouco a ele. Por causa de um meme. Que é... É... Um feedback na track. Não era meu favorito. Só que por causa de muita coisa que aconteceu. Por eu ter feito ele no rap. Pelo menos na minha imaginação. Eu não sei por quê. Eu comecei a pensar mais no alien. Aí virou... E hoje é meu favorito. O que eu menos gosto, cara. Cara, é difícil. Porque eu gosto de todo alien novo do miniverso. Sem exceção. Mas como o sistema me oprime a escolher um. Eu vou de bullfrag. Porque... Não sei. Eu acho que não é porque ele não é ruim. Eu acho que é porque os outros... 14, acho. São mais interessantes. E eu jogo a bola pro... Lime. Que ele tá fazendo uma cara de cachorro perdido. Coitado. Salve, gurizada. Alguém... O Lime. Oi. Alguém já te disse que você parece muito fiaspo. Não, nunca me falaram. Mas eu não tenho certeza. Pode ser um pouco. Eu preciso lembrar como é que é o fiaspo. Deixa eu olhar. Esquece aí. Esquece aí enquanto o igrão ficava... Ficava o que a gente tem... O sorriso lembra mesmo. Cara, é... Ah, tá. É verdade. Pior que é parecida. Bom, eu uso óculos, tenho cabelo moreno e é isso. É branco. E é branco, é. Então acabou. Bate o tempo. Nerdola genérico. Ô, pior que eu tava pensando em falar de mim. Vai lá, Lime. Manda braba aí. Bora, manda braba. Então vamos lá. Não vamos demorar muito. Clássico. Muitos não sabem. Mas o meu olho preferido é o Ultra Humilde. Que, na verdade, é... Eu não sei mais falar Ultra T. Acabei de falar, mas não sei mais falar. Porque o nome dele é o Ultra Humilde. E é... O Igrão comentou. É criatividade. O momento... Os momentos que ele usa, os poderes dele, sempre é uma coisa nova. Então é sempre muito bom estimular a criatividade. Tu pensa... Putz, o que acontece se o Ultra Humilde entrar numa torradeira? Ele faz uma torrada pronta? O que ele faz, sabe? É muito bom o conceito por trás disso. Eu nunca vi nada parecido. É extremamente maravilhoso. O Ultra Humilde está no meu coração. Lindo ele. Meu... Meu alien. Meu pior alien. Também gosto de todos do clássico. Mas falo que o Frankenstrike também não é um dos meus preferidos. Compartilho a opinião com alguns ali. Pelas questões de ser um homem com espinhos. Espinhos com estacas. E que faz choque. É legal, mas é pelo design. Assim, quando era criança... É, acontece. Eu gosto... Pra Alien Force agora. Meu alien preferido. Eu gosto muito do Friagem também. E do Gosma. E do Cromático. E do Eco-Eco. E do Fogo Pato. E eu gosto de todos menos do Enormossauro. E eu gosto muito do Estrela Polar. Porque foi um dos que eu coloquei no meu Omnitrix. Eu acho ele muito único no Omnitrix. Então eu amo o Estrela Polar. Eu amo a voz dele de paixão. Eu não posso falar agora a vozinha dele. Porque eu vou acordar todo mundo aqui em casa. Mas eu amo Estrela Polar. Estrela Polar. Estrela Polar. Não, eu não posso fazer. Vai ser... Estrela Polar. Obrigado. Ah, que saco. Então, passando para Ultimate Alien. Meu alien preferido é... Poucos falaram o nome correto dele aqui. Até fiquei meio triste. Mas é o Ampulheta. Que é o nome oficial. Alguns chamam de contatempo. Eu não entendo o motivo. Mas é realmente Ampulheta. É um nome que representa todo o poder que tem. Essa peça. Essa engrenagem de relógio. Eu amo muito o Ampulheta. E é que nem o Daniel comentou lá quando ele escolheu ele. Que ele é, infelizmente, pelo Ben. Tecnicamente pouco utilizado. Mas os momentos que ele tem são maravilhosos. Então, eu gosto desse conceito. Viaje no tempo é sensacional. O pior alien de Supremacia. Eu vou ter que ficar na mesma de muita gente ali. Eu vou escolher o acelerado. Ah, não. Eu vou ter que escolher o acelerado. Estão tudo errados. Estão tudo errados. Tudo errado. Temos sabedoria. A gente abre seu Twitter. Vai twittar. Pelo amor de Deus. É um acelerado. Cancelem todos. Mas assim... Eu não vou. Explorando o acelerado com poderes mais legais. Ah, não foi mostrado. É uma ideia interessante, né, Marti? Então, quem sabe, né? O acelerado tem uma chance. Então... Aê, boa. Quem sabe, né, Marti? Então, vamos lá. Mas é o... Colocar o Lime pra dublar o acelerado. Valor. Que honra. Aí, Lime. Então, vamos lá pro Ominiverse. Eu amo de paixão os poderes do Grav Attack, porque me lembra Star Wars. Então, eu não consigo não pensar em utilizar o Grav Attack como é o Alien Jedi. Então, eu amo muito o Grav Attack. E ele faz buracos negros de brinde. Então, funciona se eu precisar de algum poderoso. E o meu Alien despreferido é o Blox. Porque... E a parte que eu menos gosto do Blox é, na verdade, quando o Ben não usa ele. É quando ele usa o Enormossauro com o canhão do Blox com o Scurge. Isso é a pior coisa do Ominiverse inteiro. Que coisa mais triste. Que coisa mais triste. Mas... Tua merda. Né? Tua bem ruim. O Enormossauro de Tanguinha e o Blox no canhão ali. Ok, tudo bem. Escolhas do Ben. Ele podia ter virado um cão-míssil de, sei lá... Sei lá, alguma coisa pra tirar ali. Qualquer coisa, né? Ah, eu podia... Não vou tirar o Lego. É, exato. Por que não, né? Bom, e... É que o Blox é triste, né? Porque tu vê. Caraca, o Ben 10 tem uma parceria com a Lego. Mas não tem o Lego Ben 10 no game? Ah, deve ficar triste, né? Poxa, não tem o Lego Ben 10. É, isso é triste. É sério. Pois é. Então, essa é a minha lista aí, pessoal. Muito obrigado. Oi. Ô, Dani, você tá gravando aí, mano? Tô? É porque eu tô gravando aqui também. Eu tô aqui no estúdio. Eu vou sair da carro aqui rapidinho. Eu vou subir lá em cima. Eu vou entrar pelo meu celular, tá? Já entra aí. Pode ir falando aí que eu já entro. Temas, meu. Ainda falta quatro temas. Não, pode ir falando aí que eu já entro. Falou. Falou. Bom, eu passo a palavra para o grande Luxin. Fale, maninho. Você não falou, não? Não. Ainda não. Caralho. Tá, vamos lá. Começando, então, no clássico. Meu alien favorito sempre foi o Diamante. Sempre será. Eu gosto dele em todas as franquias. Finalmente alguém que me entende. Cara, o Diamante, o conceito que o Ben 10.000 usa nele, quando ele vai dar aquela porrada no alien, que aquele diamante sai meio que da terra, assim. Ele dispara diamante e consegue moldar o seu próprio braço com vários tipos de armas diferentes. Tipo, ele pensou, ele cria. E, cara, o design do diamante também, eu acho ele um alien muito da hora. E sempre foi, sempre será também, desde criancinha, o diamante que eu mais tinha ligação com ele. E de o pior alien que eu acho do clássico é o Ben Múmia, cara. Sem sombra de dúvida. É um alien que tomou, quando o Bal virou, já tomou uma porrada direta aí pro Yanaldushi. Sei lá, não é um alien forte. Ele simplesmente, sei lá, ele estica, poder esticar e rasga o próprio corpo. Então, esse conceito aí não é muito legal, não. Então, vamos pular agora pro Alien Force. O Alien Force, meu alien genuador favorito, é o Ratt, cara. O Ratt, mano, o Ratt, a personalidade dele, dele ser o alien genuador irritadão. O Ratt é forte pra cacete também, mano. Garras, que é outro poder também, força aprimorada e tudo. Então, eu gosto mais do Ratt pela sua personalidade. E do que eu menos gosto, mano... Que tal problema? Do que eu menos gosto também é o Anormossauro, mano. O Anormossauro é um alienígena muito enjoativo, pra falar a verdade. E, mano, no Omniverse ele ganhou uma cueca, velho. Exatamente isso. Ele ganhou uma cueca e nada demais. E o cinturão dele que virou um Omnitrix. O problema... O problema dele ganhar a cueca em Omniverse é que tu percebe que ele tava pelado nas outras, né? Então, aí o que você pensa agora? Exatamente. E... É, esse daí é o pior alien do Alien Force. Pra mim, ela seria mesmo o Anormossauro. Agora, pro Ben 10 Ultimate Alien, sem dúvida também, o meu alien favorito é o Eco Eco Supremo, mano. O conceito dele também... Mano, ele quase matou o Kevin, mano. O Kevin aí é o alienígena, um osmanziano, fundido aí com praticamente todos os alienígenas do Super-Ominitrix. E sempre se mexe em uma porrada com um alien, Supremo. Então, um alienígena muito forte, que eu gosto muito, é o Eco Eco Supremo. E um que eu menos acho, e o que eu mais acho inútil, mano, no Supremacia, é o Besta Supremo. Que é praticamente a mesma coisa que o Bala de Canhão, mudado... Iiiiih! Era o Márcio, falaram mal de você, hein? Não, mudado de cor. Cara, o Besta Supremo, o que ele faz de diferente, mano? Ele morde? Ele morde? Ele fala? Exatamente, ele fala. Olha o poder dele, falar. Foi lá, ganhou o quê? Ganhou um espinho na ponta da cauda? Mudou a cor, só isso. Então, eu não acho um alien muito útil. E também foi usado duas vezes, eu acho que na série, do Timmy Chain, eu acho que duas vezes. Então, o conceito desse Besta Supremo é bem relevante. Vamos agora para o Omniverse. Cara, um alienígena muito zika foi o Gravataque, mano. Na primeira vez que ele apareceu lá lutando contra o Fistrick, mano, naquela cena lá. Quando ele literalmente foi a primeira vez que ele virou o Gravataque também. Mano, os poderes dele são sensacionais, cara. Sensacionais os poderes dele. Cria buracos negros também. Uma outra coisa incrível, mano, que esse alienígena pode fazer. Então, esse Galileano aí, mano, foi meu alien favorito aí, que teve na série do Omniverse. E o pior aí do Omniverse, mano, é o aquático que respira fora d'água, mano. É o aquatruta. Dá não, mano. Dá não, mano. Mais um Herédito pra conta, hein? Parabéns, seus ingênios. O poder dele, o quê? O bicho escorrega? O bicho escorrega? Tem olho no espelho. Escorrego também. O argumento pronto, né? Tem olho no espelho. Tem o Ronaldinho, porra, de Bernardo Mossauro. Ah, jogou onde, rapaz? Então, o aquatruta, esse, mano, o pior alien. O visual dele é escroto. Não tem nada de... É isso, cara. Quando vê o visual do aquatruta também. Então, esse aí foi o meu rank dos piores e melhores aliens. É isso aí, família. E eu passo a bola agora pro Zokai, mano. Aí, ó. Então, vamos lá. Vixe, velho. Não quero me meter em polêmicas. Polêmicas. Vamos lá. O clássico, mano. Pra mim, o melhor do clássico é o diamante. Não tem como. É muito criativo. A loja do diamante é criativa. Tudo é um diamante criativo, velho. É muito criativo. E eu não gostava dele quando eu era criança. Só depois que eu fui rever, achei ele muito foda. Então, eu acho que o diamante é o melhor do clássico. Agora, o pior do clássico, eu acho ele muito foda também. Mas, no clássico, eu acho ele ruim. Que é o massa cinzento, velho. Porque, no clássico, o bem não sabe usar ele. O bem é burro com ele. Então, tipo, eu não sabia nem consertar um ar-condicionado. Ele era mais burro que o Blue que guia o tribo, tá ligado? Então, depois ele foi se aprimorando a inteligência. Porque, no Omniverse, ele consegue entender lá as coisas todas. Mas, no clássico, eu não gostava do massa cinzento. Aquele episódio lá, que tinha o bem virando o massa cinzento inteiro. No episódio inteiro, eu não gostava daquele episódio. Que era o primeiro episódio dos Cavaleiros Eternos lá. Então, eu achava chato. Mas, então, vamos lá. No Omniverse, é o Fogo Fátima. O Fogo Fátima, não tem como. Melhor, Omniverse. Cara, fogo, planta. A lore dele é muito da hora. O motivo pra ele soltar fogo é porque ele inflama o metano. O Fogo Fátima também é muito blessed. É da hora, mano. O Fogo Fátima, é da hora. Como o pior, além do Omniverse, não tem como. Tem que ser o Enel Alonçalo de novo. Porque, de todos os Omniverse, eu acho que o Omniverse é um... Não tem como se escolher um pior ali, a não ser esse aí. Eu não consigo, velho. É o Enel Alonçalo, virou toda hora o Enel Alonçalo. E, ok. Mas eu gosto do Enel Alonçalo. Eu acho muito massa o Mauro Ramos, do plano dele, né? Então, é massa. Só que, por os mesmos motivos que todo mundo aí, eu não gosto não do Enel Alonçalo nesse aspecto aí. Daí foi pra Supremacia. E é o Ameaça Aquática, velho. Ameaça Aquática, o velho. A lore dele manipulava várias fontes de água. Ele é, tipo, o Bivalvan era o líder de todo mundo lá, né? Meio que era, tá ligado? Então, eu acho que ele era muito fodão. E o pior alien do Supremacia, cara. É, eu vou ter que ir nesse porque não tem outro pra ir. Tá ligado? Acelerado, velho. Acelerado, não tem como. Não gosto do acelerado. Vou concessar todos os outros. Não, mas é que os outros eu gosto, mano. O Chamale, por exemplo, que é um ali que a gente não gosta. Eu gosto do lore do Chamale porque o episódio do Prisioneiro 775, pra mim, é um dos melhores, né? Entendeu? Então, eu gosto muito do Chamale. Agora, o acelerado não tem como, velho. Tipo, não tem como. O acelerado não tem motivo pra ele estar lá. Eu podia ter colocado o Talor, como muita gente falou, né? Olha o Sabedoria Trisão. Podia ter colocado o Talor. Mas não tem como, velho. Acelerado, pra mim, não desce. Então, em Omniverse... Ah, não. Em Supremacia também, se eu contar Supremo, é o Eco Eco Supremo, velho. Acho que todo mundo concorda aí, ou não. Não sei. Eco Eco Supremo é o My Blast. Todo mundo concorda, né? Não sei, mas... É que eu acho que não tem o Supremo favorito. Entendi. É que, no geral, todo mundo gosta do Eco Supremo, né? Eco Eco Supremo é muito foda. Mas o Omniverse... O Supremo é o Massive. É. O Omniverse é o Feedback, velho. O Omniverse melhor, pra mim, é o Feedback. A história é o Feedback. O Feedback tem dois momentos fodas, tá ligado? Que é quando ele ressurge, e é quando ele coisa lá o Big Bang, né? Absorve o Big Bang. Então, o cara tem dois momentos pra mostrar que ele é o cara, tá ligado? Então, pra mim, é o Feedback. Como melhor, a lore dele é muito massa. Todo o negócio do Ben Meek tem uma depressão, porque perdeu ele, tá ligado? Eu acho que foi um retcon que eles colocaram na linha Omniverse, que eu acho que foi bem da hora, né? E... O pior Além do Universo é o Alcatruta. Ruim, zoado, lixo. É o Alcatruta, ok? Não tem como, velho. É da hora o motivo dele estar ali, mas é chato o Ben virar o Alcatruta. Eu prefiro muito mais que o Ben vire o Enormossauro, sem querer, querendo, porque no Alien Force ele virava por querer. Só que daí, quando hackeou o Omnitrips, ele virava sem querer também. Você sabe o que é isso, né? Você sabe o que é isso, né? É xenofobia. É xenofobia. Por que, cara? Você tá pegando uma raça alienígena, você tá falando que ela é inútil, você tá falando que... Quero ser preconceito, não. É preconceito. Mano, o Matt está aqui também à noite, desencoçando assim, falando que precisa abrir o Twitter e militar. É assim. Não, mas é assim. É o canalzinho de esquerda. Felipe Neto da vida, esse cara, mano. Daí, o... Mano, não tem como, o Alcatruta é muito ruim, ele só tá lá porque ele é pior que o O Pior, mano. Como é que o cara é pior que o cara que tem o nome de O Pior, tá ligado? E nós é a melhor que o Pior? Quem? Nós? Matt, calma, Matt. Quatro temas, Matt. Faltam quatro temas. Você já viu a espécie do O Pior? A espécie do O Pior é meio lesadona. Mas a espécie do O Pior vive no mesmo planeta do Escarábula. E o Escarábula tá lá só pra limpar o lixo dos caras, porque os caras é porcão, velho. Tá entendendo? O cara é a própria wiki de Ben 10, mano. Você é louco. Não tem como, velho. Não tem como. Então, pra mim, o pior é o Alcatruta, mano. Mas, e do Ben 10.000, que ninguém falou, é o Atômico X. Atômico X é bravo. Bravo. E eu vou passar pro Lagarto. O Lagarto já foi? Opa, obrigado. Vamos lá. Vamos começar com o Clássico. O Grandioso Clássico. Não sei se alguém falou de Gonárgica aí, mas... O Ben 10.000, bravo demais. Gelo, gelo. O pior pra mim é o Willian. Eu acho o Willian muito ruim, e ele só clona. Só ciclona, acabou. É, é a realidade, cara. Até o Equipo X. Como o Alien Force. Ninguém falou desse no Alien Force. Cara, ele é dublado pelo Greg. Muito desverdade. Pronto. Mano, vou falar de um Alien que ninguém falou no Alien Force. Que é o Grandioso Cromático. Que eu acho a ideia dele muito da hora. Mas ele é um pouquinho fraco e tudo mais, né? Eu acho ele... O pior pra mim é o Grandioso Enormoçado também. Eu não sou muito dos Aliens porradeiros. Prefiro de outros jeitos aí. Vamos lá pro Ultimate Alien. Ultimate Alien Friagem Supremo. Sola geral. Fogo tão frio que queima. E ó. Fogo foda. Bravo. Bravo. O pior pra mim é o Besouro. O Besouro é muito ruim. Mesma coisa que o Glutão. Ele podia usar o Glutão mais vezes que o Besouro. E o Omniverse... Mano, o Omniverse... Ninguém falou... Do Iguanártica Supremo. Eu achei ele muito da hora. Design dele é muito da hora. E por último... O pior é o Cocorocoide, cara. Eu não gosto do Cocorocoide. Pra mim não tem vez. Passar aqui a... Fala pro Vini. Não sei se o Vini ainda foi... Foi o primeiro. Foi o primeiro, cara. Já faz tantos anos... Ficou faltando o Gabriel Cunha. Mas como ele teve que sair. Porque o celular dele tá descarregando. A gente pede pra ele mandar áudio depois. E falta quatro temas, gente. Só. Calma. Só pra terminar. Só pra terminar. Só pra terminar. Ah não. Ah não. Ah não. Só pra terminar. Só pra terminar. O enxurrado é melhor que a ameaça aquática. Não. Opa. Que horror, man. Vamos lá, gente. Depende de você. Faz espada de água. Não. Nesse aspecto eu tô com medo. O Tom sabe o que é. Só meu ameaça é com eco. 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 Ok. Próximo tema, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, bicho. Segundo tema. Qual a importância do seu canal, não do meu canal, na comunidade bem-vindos? Começando com o dono da bola, Daniel Leite. Maniel, mano. Tá, cara. Uhul, gostoso! Zueira. Era nada, mano. Oxi. Vamos lá. Então, galera. Primeiramente, fala do meu panorama, né? Uma coisa tão assim, tão nostálgica, tipo, relembrar. Desde que eu comecei, tipo, eu pensei, né? Não, bora compartilhar aqui meus conhecimentos de BN10 e tudo mais, né? Porque não tinha nada, cara. Eu pesquisava no YouTube, não tinha ninguém que falava. Aí, eu decidi lá. Não, eu já assisti muito BN10, muitas vezes, né? Também já li. Na época, eu li a Wiki brasileira, confesso, né? Que errava. Eu errei. Eu já errei. Mas, aprendi a lição aí, Wiki inglesa, né? É... Adenita, né? Ah, mano. Adenita. Ah, meu filho. Enfim, né, galera? Era uma chave morrendo de realidade. Enfim, né, galera? Aí, eu fico com a gente saber que, tipo, a maioria... Acho que todos aqui, né? Tipo, se basearem no meu canal pra trazer conteúdo de BN10. Mas, eu fico muito feliz em saber disso. Né, que... Eu não esperava, não, tá ligado? Que... Essa comunidade aí... Todo mundo tá aqui por sua causa, mano. É, mano. Um beijo, né? Saber que eu queria ser feito borboleta aí. Aí, tipo, por causa disso, aí veio sabedoria. Descobriu que o Friere e o Espantone é o mesmo. Aí veio o Iron March e criou o rap aí que virou meme do Raça Absoluta e tudo mais. Mas, veio... Se não, todo mundo aí, Vini, Luke Zing, Sério Espacial, fazendo aí análise do clássico do Fosso Alienígena e o Supremação do Universo. Aí veio o relógio esquecido. Não veio tanto canal da hora, tá ligado? Do Mosquito aqui. Do... Do BN10, tá ligado? Com todos os ar... Mano, é doido que tudo isso. Tudo isso por causa que um garoto de 13 anos, que ia fazer 14, decidiu fazer um canal do BN10, que era só por esporte, só que aí decidiu se esforçar, conheceu um cara que... Flamenguista, né, né, que também curteu muito o BN10, aí o Zocay, tamo junto. Tamo junto. E... E... Com aí a 200 mil, 300 mil, vamos sempre aumentar as comunidades do BN10, sempre mostrar pra todo mundo aí que BN10 é um 10 mil da hora, porque na época eu dizia que, né, BN10 não tem nada pra falar. Muita gente já me falou isso. Daí o teu tema, cara, BN10 não tem nada não. Já falou tudo, já falou... Vai falar o que agora? Das cor dos relógios, não sei o quê. Aí eu surgi com um monte de tema diferente, tá aí. Deixo o som de Argens, né, uma série muito polêmica aí com as batalhas dos Argens. Eu surgi com curiosidades rápidas sobre os Argens, sobre tudo, tudo, todas as curiosidades que ninguém sabia, ninguém imaginava, tá ligado? Aí é uma coisa muito da hora, entendeu? Saber que eu comecei tudo isso. E vocês aprimoraram, cara. Vocês, com certeza, o canal de vocês tá mil a zero do meu, o meu já é dinossauro, vocês que são a nova geração aí, vocês que estão melhor aí que eu já. Eu sou o véio já no YouTube. Outra humilde. Acho que a gente tem o mesmo tanto de canal, né? Não é, Dani? É, eu acho que... Daniel Leite, nosso fomax, eu vou beber a cerveja. Vocês fazem um vídeo aí que eu vou fazer um churrasco. Você tem quantos anos, Dani? Uns sete anos de canal? Ficou louco? Não, cinco. Vou fazer cinco. Cinco. Ah, então tem a mesma ideia de canal que eu... Vai passar a bola pra quem agora aí, Dani? Beleza. É... Passaram a bola para... Netzilla. Opa, que honra. Que honra, meu querido. É... Olha, isso, vou militar agora. Só porque o Igrão falou. Milite. Não, mas é sério. Vou encher um pouco a bola do Daniel. Porque, enfim... Eu tinha criado meu canal pra falar sobre coisas que eu gostava. E... Eu sempre fiquei incomodado como... As pessoas olhavam pra o que eu gostava. Achavam fútil. Achavam vazio. Achavam que não tinha mensagem nenhuma. Que não tinha importância. É... E quando eu vi... Eu sempre vi alguma coisa diferente em Ben 10. Eu nunca soube o que exatamente. É... Eu nunca tinha parado pra pensar o que tinha de diferente no desenho. Até que eu comecei a ver os vídeos do Daniel, mano. E... Eu comecei a ver que... Tinha alguma coisa ali que unia essa comunidade. Que fez ele criar o canal dele. Que fez as pessoas gostarem tanto do que ele faz. É... Exato. E aí eu vi também que tinha uma comunidade ali dentro. Então eu falei. Pô, vou fazer um vídeo de Ben 10. Mas como eu vou fazer esse vídeo? Então eu reassisti todo o clássico inteiro. É... Só que... Não com a cabeça. Eu vi mais com o coração, sabe? Pra entender. Aquele sentimento que eu tava sentindo. Qual era o significado dele? E a gente sente tanta coisa assistindo tanto filme e série. Mas a gente nunca tenta desvendar o que é aquilo. A gente só sente. Mas quando você consegue desvendar. É... É outro caminho, irmão. Você vai pra... Pra outra... Outro mundo. É aí que eu percebi que Ben 10 tem muita coisa. Muita coisa. Que ali, provavelmente na sala de... É... Dos roteiristas. Eles pensaram. A gente pode colocar isso aqui. Porque é uma mensagem bacana. Principalmente em Força Alienígena. Eu acho que Força Alienígena é... Primeiras duas temporadas. São aquelas mensagens mais lindas. Principalmente por conta do... Do N. É... Descanse em paz. É... O do N. McDuff. Que... Simplesmente... Levou o Ben 10 pra outro patamar. O cara que fez super choque. Liga da Justiça Sem Limites. É... Não tem como... Num... Num... Cara... Pessoas verem... Um pouquinho... A mais... Da parte superficial... Do desenho. E um pouquinho mais fundo, sabe? E eu fico feliz por isso. É uma jornada que tá acabando. E já acabou, né? Eu já falei de todas as séries. Mas tá acabando também. Porque eu não posso ficar com o Ben 10 pra sempre. É... Mas no meu coração... Sempre vai tá. É isso. É por isso que esse cara... É o cérebro espacial. É o cérebro espacial. É o cérebro espacial. O cara tá meio espaço, velho. Espaço, velho. Enfim, vou passar a bola aí pro querido Sabedoria. São os primeiros vídeos que eu vi... Desculpa, Daniel. Mas um dos primeiros vídeos que eu vi de Ben 10 foi dele. Aquele... É o que eu falei. Aquele de como funciona o Omnitrix. Esse aí... É... Então vamos lá. Primeiramente, queria dizer aí que é uma honra estar com todo mundo aqui da comunidade do Ben 10. Às vezes alguns podem se achar um pouco pequeno no mar de tubarão. Mas cada um que tá aqui contribui um pouquinho pra essa comunidade. É... Por incrível que pareça, o Ben 10 é uma das comunidades, um dos desenhos que sempre se renova. Então, pelo incrível que pareça, o Ben 10 parece que nunca termina. Ele sempre se renova com novos fãs, novas curiosidades, sempre uma coisa nova. E pelo que parece também é uma comunidade bem unida. Tanto é que é por isso que todo mundo tá aqui, né? Bom... É... Perguntar aí por que que... O que que você acha que o seu canal contribuiu pra comunidade? Bom... Eu não querendo me gabar, mas eu posso dizer que ao longo dos anos eu consegui me tornar referência na comunidade. Tanto eu quanto o Dani. Tanto que bem no comecinho do nosso canal, quando a gente tava no hype, vamos dizer assim. Era sempre essa disputa, né? Era o povo do Dani indo pro meu canal e o povo do meu canal indo pro Dani, né? Mas o Ben 10 começou com o conceito de que no começo eu falava de desenhos animados. Desenhos que eu mesmo gostava, mas que as outras pessoas aqui, meus amigos, nunca deram crédito. Então eu sempre falava de Star vs. Força do Mal, As Meninas Superpoderosas, Geração Z. Era sempre um conteúdo muito específico pra quem gostava daquilo. E como não tinha no Brasil, eu queria fazer uma coisa que fosse minha e que eu gostasse. Mas foi quando eu lembrei, foi, mano, Ben 10, eu sou alucinado por Ben 10, eu sei tudo. Então eu vou fazer um vídeo de como funciona o Omnitrix. Se eu não me engano, eu acho que eu já fiz outros antes desses como funciona o Omnitrix. E é isso que eu estou lá, procurando teorias novas. E dessas teorias novas eu acabo caindo no canal de quem? De um rapazinho chamado Daniel Leite. Era uma teoria que falava sobre o Ben negativo. Enfim, ele matava um cara lá e a Gwen falava que ele ainda era uma pessoa boa, que tinha alguém bom dentro dele. E eu falei, mano, esse cara aqui, eu gostei desse cara. Porque assim, eu falei isso num podcast antigo uma vez, que o Dani, cada comunidade tem, cada canal tem o seu a mais específico. Então o Dani, ele tinha um ponto que era as teorias malucas que ele trazia. Tipo, ele trazia coisa que eu nunca tinha visto na minha vida de relacionado com Ben 10. E eu posso dizer que eu trazia a edição, né? Um vídeo bem editadinho. O Matt poderia se dizer que é aquela perspectiva fora da caixa, né? E os outros canais foi o que eu fui acrescentando por longo do tempo. É louco você parar pra pensar que, tipo assim, saber que o meu vídeo do como funciona o Omnitrix foi da infância de alguém. Tipo, comentaram isso pra mim. Falei, mano, quando eu era mais novo eu via direto esse vídeo. Obrigado? Então, tipo assim, cara, isso é muito maluco, sabe? Você saber que você contribui talvez pra felicidade da pessoa, aquela memória gostosa que a pessoa tem. Caramba, eu não sabia disso e tal. Sei lá, acho que de certa forma eu consegui contribuir trazendo coisas, sendo pioneiro, trazendo algumas curiosidades, assim como o Dani também. Mas como eu faço as minhas palavras, eu faço as palavras do Matt e minhas palavras, né? Mas eu não posso ficar com o Ben 10 pra sempre. Foi muito legal esse tempo aí que eu desvendei bastantes mistérios. Tem gente, eu acho que ainda deve ter gente que me considera, assim, muita na comunidade e tal. Mas eu tô, assim, agradeço todo. O Ben 10 me deu um nome na internet, né? O nomezinho na internet, mas por enquanto, no momento, eu prefiro dar uma pausa do Ben 10 e voltar com outros projetos. Mas basicamente foi isso que eu acho que meu canal contribuiu pra comunidade. Criar essa comunidade maior ainda. Tá dando vontade de chorar hoje, mano. Não, mas... É maluco, hein? Eu vou passar a bola aí pro perigoso aí do lagarto gelado. Ô, louco. Muito obrigado. Manda a bola aí. É uma honra pra pegar ela. É, que isso. Ixi, mano. Espero que meu canal, ele tem a mesma idade que... Como faço a animação, então, eu tenho... Eu acho que tá cortando o seu áudio aí, mano. Tá cortando? Fala de novo. Infelizmente, meu canal não tem tanto conteúdo assim quanto o do Daniel. Mas aí ele tem a mesma idade de canal. É tipo o meu seno de animação. Eu não tenho muito o que falar, sabe? Eu posto muito pouco vídeo por demorar pra fazer. Tô começando a ganhar view. Muito obrigado. Ajuda do Daniel aí, ó. O Daniel... Muito. Não esperava que ele ia me devolar tanto assim. Agradeço muito esse cara. Mas eu espero que o pessoal goste das animações. Tem muita animação. Ideias que o pessoal nunca pensou. Fazer... A transformação da Raya Jata do Omni-Version. Eu vi poucos vídeos sobre isso. Eu tenho aqui no... Fazer como seria o Alien X do... Em animação. Eu tenho aqui também. Quem quiser. Meu canal é bem pequeno. Espero que um dia ele chegue no nível desses... Esses monstros que estão aqui do meu lado. E é isso aí, mano. Vai chegar, cara. Vai chegar. Passa a palavra pro... Ixi, pra quem que eu passo a palavra? Passa a palavra pro Vini. Opa. Bom. Até um... Mano, menos de um ano. Ano passado meu canal era de Pokémon ainda. Ele nem tinha Ben 10 lá. Meu. Desde 2016 eu comecei com o canal. Fazendo vídeo de Pokémon. Gameplay principalmente. Hackron, essas coisas assim. Até que ano passado. Na metade do ano lá, mais ou menos. Eu falei. Mano, vou fazer uma tier list de Ben 10 aqui. Falando dos meus aires favoritos. Que, mano. Tava na época que o pessoal tava fazendo tier list. Eu achei que seria da hora. Aí eu fiz. Aí... Do nada. Depois de alguns meses. Aquele vídeo explodiu. Ele tava com 30 mil views. Eu fiquei. Ué. O que está acontecendo aqui? E foi na mesma época que eu acabei descobrindo o canal do Daniel Leite pra um amigo meu. Então, né. Já comecei a ver. Pô. Tem público pra isso. Achei interessante aqui. Ben 10 é meu desenho favorito de todos. Então, se eu puder falar sobre ele aqui. E dar certo. É o que eu vou fazer. E aquela tier list que ela começou da Viu. Ela era muito baseada na minha opinião dos aires e tal. E muita gente não concordou. Aquele bicho tem muito comentário me xingando. E aí eu falei. Tá. Vou fazer outro. Fazendo com base nos poderes de verdade. Analisar aqui de verdade. E hoje em dia é aquele vídeo com mais vídeo do meu canal. A tier list baseada nos poderes. E até então. Continuei fazendo só Ben 10. Larguei o Pokémon que eu já tava cansado já. De fazer aquele conteúdo por tanto tempo. E tamo até hoje aí. Espero que possamos todos nós aqui juntos continuar aí. Continuar crescendo a comunidade. Isso aqui é uma coisa muito legal. E vou passar então para o relógio esquisito. Nice. Nossa. A gente fala isso muito, né Peewee? É nóis. Sim, ao mesmo tempo. Taser Craft do Ben 10, né? É verdade, mano. Nossa. É assim. Ah, também. Quer começar falando do Tui? Eu vou comentar? Não é mais fácil. Uma pergunta antes. Uma pergunta antes de vocês falarem. Vocês moram na mesma cidade? Sim. Vocês conhecem pessoalmente? Sim. Sim. Eu posso encontrar vocês. Vamos contar a história então rapidão. Vamos contar a história então rapidão. É, conta aí. Mas quando que eu posso encontrar vocês? Faltou uma pergunta, Max. A gente mora na mesma casa assim? O Piu está aí no nosso quarto, né? Acho que a nossa história com o Ben 10 vem de criança, né? Todo mundo aqui assistia a Ben 10 quando era pequeno e tal. E assim, quando a gente se encontrou, eu e o Lime, a gente foi colegas de ensino médio, né? No segundo ano, eu fui pra escola dele, eu entrei na escola dele. E a gente, putz, começou a se conversar assim, pô, tu gosta de Ben 10, não sei o que? Começou a falar. Aí foi indo, né? Começou a virar várzea a aula. Os caras começavam assim, tava eu aqui numa cadeira, tava outro lá atrás, olhava pro lado assim, psss, e o outro virava, tava assim, isso aqui também. Aí fazia uma luta diária no meio da aula, assim, tipo, falava, não, eu virei isso aqui. Aí era essa várzea aí, era isso aí. Começou ali? Vocês tinham que ver, era toda a aula, mas, e assim, ó, isso era uma motivação absurda, porque a gente falava todo dia sempre sobre o Ben 10. E foi nessas, né, que esse espírito infantil de falar sobre o Ben 10, infantil, né, de criança, no caso, e da nossa infância, ele entrou em nós a partir dali e não largou mais. Eu acho que a partir que a gente começou a entender que Ben 10 fez parte da nossa vida e pode continuar fazendo, a gente foi mais feliz, e é mais feliz até hoje. É sério, não, é uma coisa que a gente para pra pensar, o quão esses momentos que é uma soma de acontecimentos que a gente tinha quando era criança, que a gente trouxe pra nós junto no ensino médio, é um absurdo o quanto isso nos aproximou, e nos aproximou de todo mundo, e faz a gente conversar e conhecer novas pessoas, e ficar, tipo, emocionado com um alien segurando o Big Bang, sabe? Cara, isso é muito foda, que porra é essa? Então, e eu acho que nessas conversas, né, Piu, que a gente reativou esse espírito interior, foi quando a gente começou também a entrar no YouTube. Será que tem gente falando de Ben 10, né? O recomendado sabe, ele nos conhece mais do que nós mesmos, né? É verdade. Então, ele viu, opa, eles só falam de Ben 10, né? Vamos começar a mostrar um vídeo aqui, um Sabedoria aqui, um Daniel Leite aqui, né? Eu acho que ver que não era só nós, né, que tava falando disso ainda, foi uma coisa muito importante pra nós. É. Cara, então, eu acho que tudo isso que juntou o canal do Daniel, que é um canal que trata sobre conteúdos de Ben 10, assim, com uma qualidade, com um referencial teórico maravilhoso, a certeza nos trouxe, assim, uma inspiração maravilhosa pra gente conseguir, cara, vamos, olha, é pandemia, por que não, né? Olha só, vamos juntar as forças aí e vamos fazer um projetinho, né, só, básico, que vai em algumas semanas nos trazer na cal com essas pessoas maravilhosas, com as melhores pessoas do mundo aqui, então é meio complicado isso, né, meio absurdo. O canal, pra nós, é um grande aprendizado também. A gente, como a gente gosta muito da área do audiovisual, a gente sempre tenta trazer coisas novas, sempre tenta trazer conhecimentos novos, trabalhar com animação, nós queremos trazer bastante. Trabalhamos com redoblagem, acabamos de postar um vídeo de redoblagem que nós nunca tinha feito, trabalhar com diversas técnicas de edição que a gente não conhece, né, quem assiste o nosso canal sabe que tem uns negócios diferentes, assim, que a gente sempre tenta trazer, sempre tenta aprimorar. E trazer o humor e trazer coisas engraçadas, como, por exemplo, ah, ninguém gosta do Alcatruta, ah, então vamos falar, qual é o teu Deus? Acabou, sabe? Todo mundo fala de Ultratecha, não, vamos chamar de Xamito, vamos chamar de Fofeta, vamos chamar de Ultrumilde, vamos fazer as coisas diferentes, vamos levar no humor, sabe? Vamos levar na brincadeira as coisas e vamos, sei lá, tentar dar uma renovada, sempre, sempre interessante, assim, trazer, sei lá, uma visão diferente das coisas, né, eu acho que isso é sempre válido. E, é, eu acho que o que trouxe pra nós até aqui foi, foi bastante essa vontade que a gente tinha de poder trazer um pouco esse humor que a gente tinha na sala de aula pra mais pessoas, né, porque quando vem tá todo mundo falando de palavras que a gente inventou e tão usando na internet agora, então isso é muito bizarro, né, que loucura. Cara, aquela vez que nós távamos numa viagem de turma e a gente tava discutindo qual que era o futuro da alternativa do Ben, no ônibus, gritando, não se voltam mais, não acontece mais. E, é, mano, é importante, eu acho que a gente, se tem alguém que nem o Sabedoria comentou antes, que tá lá naquele, no outro canto do Brasil lá, pegando esse conteúdo e fazendo parte da vida deles, que depois vai trazer e vai criar novos canais do futuro, tu vai pensar isso, eu fico até arrepiado, aí que saco, véi, tu é tão emocionado, mas bom, mas é verdade que honra, que honra, meus amigos. Muito obrigado a todos. Beijos. É, mano, a gente... Ah, é que mexe com o lado emocional, né, mano. É batendo emoção aqui, véi. Batendo emoção. Tem três chorando, então é isso aqui. Eu gostaria de ouvir as palavras do mosquito careca. Aqui estou eu. Osquito. Então, vou falar um pouquinho aqui do meu canal, né, que surgiu aí em 2016, ele nem era de game dev, eu nem sabia fazer jogo, eu nem manjava nada, eu fazia gameplay, né, os gameplays de Monster Hunter, de Minecraft, as paradas bem ridículas, assim, de criança mesmo e tal, e daí com o tempo foi amadurecendo e tal, em 2017 eu decidi que eu ia começar a criar jogos, eu só virei do nada assim, olhei pro meu irmão e falei, ô, vamos fazer um jogo, bora. Aí eu comecei a aprender do zero ali, pela internet mesmo, sem nada, e comecei a aprender e tal, com o tempo, aí eu falei, ah, vou começar a postar coisa de criação de jogos aqui no canal também, começou a dar certo, então eu continuei colocando e tal, e acabou que virou uma das coisas, na verdade virou a coisa que eu mais gosto de fazer, né, virou a coisa que eu mais faço, né, inclusive, né, que é criar jogos, é uma coisa maravilhosa, é tipo, é genial ali, você poder tá criando algo e depois ver alguém jogando ali, ver alguém experimentando o que você fez, é algo, tipo, sério, é muito bom, e... e daí, né, eu comecei a fazer aquele projeto do Ben 10, né, porque eu já tinha uma, meio que uma... um bloco ali no meu canal, onde eu fazia e recriava alguns jogos clássicos, e tentava fazer meio que um remake, assim, de uma fase, fazer um pouquinho daquele jogo, só que com uma cara mais atual, e eu, como eu fiz o jogo do Ben 10, que, cara, eu era fissurado, de verdade, em Ben 10, tipo, minha vida inteira, assim, Ben 10 fez uma parte muito grande da minha vida, e aí eu falei, não, vou fazer de Ben 10, porque aquele jogo era insano, o Protector of Earth, né, aquele jogo era insano, e aí eu fui lá e decidi fazer esse remake, ia ser só uma fasezinha ali pequena, com dois aliens e tal, e nada demais, só que acabou que o pessoal gostou tanto, e eu também, tipo, pensei que poderia isso, poderia avançar tanto, que eu acabei continuando, tá ligado? Tipo, eu me imaginei com ali meus 10, 11 anos, e me imaginei, tipo, pô, imagina se eu tivesse essa cidade ali, naquela época que eu era tão fissuradaço, assim, em Ben 10, e ter ali um game que tivesse todos os aliens, tá ligado? Que eu pudesse experimentar jogar com todos os aliens a hora que eu quisesse, pudesse me transformar neles, e aí, pô, isso foi me dando inspiração, né, inclusive, várias referências, né, que eu peguei de vários canais, de várias pessoas que estão aqui, principalmente do Daniel, que eu já assistia bem antes de, né, de começar a fazer isso, e acabou me inspirando pra caramba, né, me deu essa vontade enorme de fazer esse game, e aí eu comecei a fazer, vi que o pessoal tava gostando mesmo e tal, ele, esse jogo acabou chegando aí na gringa, chegou em várias pessoas e tal, e eu fico muito feliz por isso, e pretendo terminar esse jogo aí, deixar ele o mais legal possível, colocar capítulos novos, coisas, é, nunca antes vistas, assim, tipo, coisas que, é, ultrapassam a história de Ben 10, né, como os projetos aí do Omni Hero, né, o projeto aí do Match, o projeto, é, Ben One Last Time e tal, eu vou colocar tudo essas paradas no meu jogo, porque acho que vai agregar bastante, vai ficar muito da hora, e muita gente vai curtir, né, também tentando fazer Fort Mobile, essas versões mais otimizadas pra todo mundo poder jogar, e é isso, eu acho que essas inspirações vieram, né, e eu tô aproveitando elas e me expressando aí por meio da criação de jogos, e é isso. bom, eu vou ter que me retirar, infelizmente, porque amanhã eu tenho que trabalhar, então eu tenho que ir nessa, então, antes de ir, vou deixar a palavra aí com o Iron Master, e é isso aí, valeu, galera. Oh, guys, antes de tudo, eu vou me retirar também, eu preciso me retirar, que amanhã vai estar bala, tenho que acordar cedo, mas muito obrigado, mano, de verdade, eu vou me declarar aqui, e ao leite, oi, casar comigo, não, beleza, vou levar isso como um não, tchau, gente, boa noite, boa noite, eu tinha que falar com papiros, é, eu chamo o Tom aqui pra conversar junto comigo, porque ele foi o cara que adentrou junto comigo nessa história, né, até porque, tipo, na área de Ben 10, não é, não, nunca é Iron Master ou Papai da Batata, é sempre os dois que o povo fala sempre, sabe, exato, tipo, porque a gente, é, é, a gente é um caso muito à parte, porque a gente, é um, dois canais que são muito grandes, tipo, a gente já era muito grande, mas com conteúdo que não tinha nada a ver com Ben 10, a gente fazia fã dub de jogo, sabe, Byron com Five Nights at Freddy's e eu com Undertale e Benja Nick Machine, e, tipo, aí, a gente só do nada caiu no Ben 10, nem a gente processou hoje em dia, que a gente, nosso nome tá ligado com Ben 10 ainda, tipo, a gente não processou isso ainda. Verdade. E, tipo, a gente, nossa, quando a gente foi fazer, de fato, os reps, antes mesmo, né, a gente começou a rever o Ben 10, né, o Tom primeiro foi o que rever o Ben 10 inteiro, eu lembro que a gente tava começando a entrar nas causas do Discord ainda, tava começando o meu servidor lá, é, o meu servidor do Discord, e o Tom tava falando, tipo, dos episódios que ele tava assistindo, de Omniverse, e eu já tava revendo alguns vídeos, assim, tipo, tava vendo alguns vídeos, é, tipo, se eu não me engano, o primeiro que eu vi, assim, tipo, que eu voltei a me interessar com o Ben 10, foi o do Daniel Leite, do, é, de qual era o melhor, do porque o Omnitrix de Omniverse é o melhor Omnitrix de todos, e aí, de todos, e eu fiquei falando, tipo, fiquei perguntando, nossa, o Omnitrix, ele tem, é, ele tem uns bugs, ele tem um, é, ele tem um sistema de segurança, ele, o de Omniverse mostra até a hora, se eu não me engano, tipo, tem todos esses negócios, aí eu ficava, tipo, nossa, caraca, né, e o Tom ficou me falando da história, tipo, é, ficou com, é, ele falou de novo, enquanto ele tava revendo, ele tava contando as coisas interessantes que aconteciam na história, e eu, tipo, falei, caraca, velho, como? Eu, eu usava a foto do Ben, e de meio, meia hora, eu trocar minha foto com ele, é, ele falou, eu até, uma vez que eu entrei, tipo, no servidor de uma amiga amiga que era fedubs, e o pessoal começou a flodar no chat, vira o fogo fato, foi, a gente tem que esperar meia hora, não era meia hora, porque era legal, é meia hora, porque é o tempo que o Discord deixa eu mudar de foto, aí todo mundo fica, vira o fogo fato, foi, a gente não dá, aí, tipo, aí a gente, sei lá o que deu na gente, que a gente falou assim, vamos pegar o estilo da Katsuki e fazer um rap do Ben 10, porque a gente, a gente, a gente já cantava, tipo, a gente, eu tenho um canal de música, o Iron, o canal dele é basicamente sempre foi de fãsing, e a gente tinha amigo que cantava, a gente falou, ah, vamos chamar aqui, esse grupo fechado aqui, se der, deu, se não der, não deu, tipo, pensar que hoje em dia a gente tá aqui com, com gente gigante, tipo, o, gente que, que eu acompanhava antes de tá nisso, tipo, o Sabedoria, Daniel Leite, o Lukezinho, o Viniverso também, que, que, como eu falei, o Viniverso e o Lukezinho, tipo, mesmo que não sejam, eu acredito que não sejam canais tão grandes, são que eu acompanho muito, tipo, o Viniverso, eu vi as cheerleash dele lá, dele, dos negócios, até eu queria fazer uma cheerleash, que eu pensei, nossa, o canal tá fazendo fandom e cantando do nada, mas eu fiz o Ben 10, não, vou deixar isso pra lá, mas, tipo, aí a gente do nada falou assim, ah, vamos tentar esse Ben 10, tanto que o Iron tentou e eu fiz uma fandom de umas comics de Ben 10, que deu até, até legal, não foi lá essas coisas não, mas, mas deu legal, e, e a gente se inspirou muito no Daniel Leite, tanto que, pra apertar pro Iron, tipo, o dia que a gente começou, a gente ficou assim, nossa, o Daniel Leite tem que reagir a esse vídeo. Exato. A gente tem, a gente ficou, nossa, o Daniel Leite não reagiu, a gente fez isso à toa. Aí, Discord. É, eu mandei mensagem no Discord, fui atrás do Daniel Leite me ignorando, aí, beleza. Aí, eu tava na rua, eu falei assim, Daniel Leite, reage o vídeo, não reagei não, esse vídeo não tá massa, não. Aí, eu fui, eu tava saindo com meus amigos, né, aí, do nada, o Iron manda, Tom, corre, que o Daniel Leite tá reagindo aos rap. Eu falei, não, é mentira. Aí, eu peguei meus dados móveis mesmo e fui ver. Na hora que eu entrei, eu não acreditei que ele tava vendo o nosso vídeo. Eu falei, não, não é possível, que ele finalmente, e a gente não tava estourado igual nós tá hoje, que nem tinha ali em X na época. É. A gente já viu o Daniel Leite corrigindo a gente nas coisas, aí, a gente já teve um pouquinho mais de noção, não, tinha uma gente falando mal do nosso besta que fala também, tudo, tudo. É, mas, você vê, o Daniel Leite, eu não gosto nem usar ele, né, eu faço besta, ele fala que não gosta do besta, eu faço do Norma Sauri, ele fala que não gosta do Norma Sauri, é assim. É, aí, né, é, se eu tivesse acelerado também, ele ia falar que não gosta, também. Aí, o, a gente, a gente fez esse rap, a gente falou, não, se o Daniel Leite reagiu, a gente tem que fazer o Força Alienígena, só que a gente vai consultar ele ponto por ponto, eu fiquei mandando letra por letra, falei, que você acha dessa letra do Artrópode? Eu falei, não, tá massa. Aí, tipo, teve a do Fogo Fato, que eu mandei pra ele, e ele falou assim, não, mas eu acho que podia ter uma menção à raça do Pironito e do Floral, né? Eu falei assim, não, coloquei lá os Pironitos e do Floral, né? Aí, saiu o Rap, só que ele não sabia do Alien X. É. E aí, a gente deixou o Alien X de surpresa. É, aí, a gente, a gente só tacou no final, que ia ser uma surpresa pra todo mundo. Aí, a gente tacou, pensou assim, nossa, todo mundo que for reagir, vai ver o Rap, vai pensar assim, mas cadê o Alien X? Só que, né, foi ver, né, foi ver o Seac, ninguém tava nem aí pro Alien X. Nossa, foi até engraçado, que, tipo assim, muita gente, na verdade, quando viu o Alien X, não entendia, né, tipo, ou esquecia. E aí, a gente ficou meio, tipo, ah, que era pra ser a parte mais grandiosa do Rap. Tipo, que mais você chega lá e, tipo, fala, caraca, velho, que eles tão cantando em plural. Eu lembro que eu tinha falado com o Tom, tinha saído o react do Lukezinho, e aí eu falei, mano, o Lukezinho era, tipo, a reação que a gente tava esperando, que ele, tipo, tava reagindo, tipo, ele ficou, tipo, caraca, velho. Mas, é, o Lukezinho, pra mim, era o que eu queria em todo react, que só ele fez. Mas aí, tipo, tem uns caras safados de react, que terminam react e falam pra chamar eles pra fit, aí a gente chama pra anfibia e o cara para de gravar pra BN10, né, mas não acontece, mano. O cara para de gravar pra BN10. Nunca parei, hein, uma dica aí. Aí, o... Aí, falando no geral, eu acho que todo mundo aqui é importante pra comunidade de BN10, tipo, mas eu e o Iron, a gente é importante pro povão, sabe, o povão que não tá na fanbase, porque a gente, vocês são um conteúdo muito aprofundado, tipo, o Daniel com as teorias e os negócios mais a fundo, o Lukezinho também fala muito, se não me engano, sobre a seriedade alternativa do BN10, o Viniverso também fala muito sobre a seriedade alternativa, se não me engano, tipo, eu conheci mais pelas tier list, mas se não me engano, eu já vi um vídeo dele sobre isso, sobre teoria, sobre a fanbase, tipo, a história dentro. Eu e o Iron, a gente, por ser música, atrai mais o povão, tipo, gente que não entende tanto pra ver, porque o negócio que o pessoal fala, ah, se eu não gosto de BN10, pelo menos eu gosto de música. Então o pessoal cola mais, e aí a gente traz mais gente, a gente traz mais gente pra fanbase, porque gente que tava lá viu o LNX, o meme, pesquisou o rap do Iron e deve estar acompanhando ele até hoje, e por esse meio foi acompanhar o Daniel Leite e tal. Tanto que no rap do diamante do cromático eu fiz questão de mencionar o Daniel Leite. Pergunta pro Daniel Leite. Rap de diamante do cromático, porque eu acho que ele é o ponto, tipo, o núcleo que tá unindo, nós estuda aqui hoje o Daniel Leite, sabe? Então, tipo, e ele foi a pessoa que ajudou a gente, que corrigiu a gente lá no primeiro, depois ajudou, depois a gente fez questão de chamar pro rap do Omniverse pra cantar, a gente tinha falado pra ele que ia chamar, então, tipo, a gente, eu acho que o importante, tipo, igual os raps, a gente tenta trazer o mais importante dentro da história de Ben 10. Eu acho que no Brasil, uma das coisas, se não a coisa mais importante pra fanbase de Ben 10, é o canal do Daniel Leite. Exato, é verdade. O principal, né? A principal coisa, assim, quando se fala de Ben 10 no Brasil, é o Daniel. Daniel Leite, pai de todos. Respeitaram quem? Quando eu citei o Daniel Leite no rap, tipo, mesmo meu canal sendo muito, eu tenho, tipo, o vídeo teve 138 mil views, tipo, meu canal é muito maior que o do Daniel, a maioria dos comentários foi citando, o louco, até o Daniel Leite, o louco, o louco. Então, tipo, até num canal maior e tal, que trata sobre isso, o Daniel é reconhecido, sabe? O pessoal que comenta também é mais engajado, né? E eu acho muito legal como que, tipo, que a comunidade vem crescendo conforme a gente vai postando esses raps. Por isso que eu falo até pro pessoal que eu só vou parar com minhas ideias quando realmente, tipo, não tiver mais nada, assim, de legal pra falar. Porque a gente tenta, por volta da música, né, trazer tudo que a gente achou de interessante vendo esses vídeos. Tipo, é... Tanto que quando a gente tava montando o Dominiverse, a gente não queria trazer... A gente... Eu acho que foi até no... Se eu não me engano, a gente já tava pensando no Dominiverse quando começou a explodir um pouco mais o do Alien X e a gente tava indo fazer o Supremacia, mas a gente já tava pensando como é que faria o Omniverse também. É... A gente tava querendo, tipo, não trazer a mesma coisa, tipo, só... Ah, é... Os Aliens... Tipo, ah, olha só, ele ganhou novos Aliens e fechou, tá ligado? Tipo, e contar alguma... Alguma saga qualquer. A gente queria contar, tipo, algo... A gente queria contar essa saga que a gente gostou muito, né? Então não havia mais ninguém, então não havia mais Ben. A saga dos Ben Alternativos. É. Tipo... Mas a gente queria, tipo... Que não... Que ficasse nisso, tipo... É... A parada da história em si, saca? Tipo, não... Ah, Alien, Alien, Alien. Tipo... Ou então se fosse os Ben Alternativos, ah, eu sou um Ben Alternativo, eu faço isso. Não, tipo... A gente queria que encaixasse naquele contexto. Tanto que, tipo... Mesmo que não tivesse muito a ver o arco do feedback, a gente também inseriu, tá ligado? Porque era tudo que a gente gostou vendo esses vídeos. Tipo, vendo o Ben 10 em si. É aquele negócio que o Matt tinha falado. O porquê que a gente gosta tanto de ver Ben 10. Porquê que a gente sente essa... A gente sente isso ao ver Ben 10. E a gente queria resgatar esse sentimento com a música. É o que o Vini tinha dito no... O Vini Versha tinha dito no react dele. Que o arco do feedback não acontece durante o arco dos bands. Só que ele é um dos arcos mais importantes e mais lembrados da história. Porque o feedback, não dá pra negar que ele, tipo, é o centro do universo e é o feedback, sabe? Eles mudam o negócio lá atrás só pra inserir o feedback. Então, tipo, ter colocado o feedback... Teve muita gente que falou que ia ser o Astrodactyl, esqueci o nome dele. Porque ele tava na luta dos negócios lá, dos bands alternativos. Mas não tinha como a gente colocar ele e falar que ele era mais importante que o feedback. Ele é um alien legal, mas tudo bem que não. O feedback é o centro. Então, tipo, quando a gente foi fazer, a gente falou, tá bom. A gente vai fazer os bands alternativos. O foco deles na ponte e no refrão desse arco. Mas cada band vai falar dele como um todo. Então, tipo, o band malvado, o Ben Zahra... O Ben Zahra até cita que Azimuth não pôde fazer nada. Que eu acho que eu vi num vídeo. Acho que foi do Sabedoria, se pá. Que o Azimuth tentou curar o Ben Zahra e não conseguiu. Exato. Isso, isso, isso aí. É, então, tipo, o... Como é que fala? O Ben Eirado, ele cita que eles têm que procurar a chave pro Maltruant. Isso também não acontece nesse arco. O Ben 23 fala da mudança dele, que antes ele fazia pela fama. E depois ele, com o Ben, entendeu que era pelas pessoas. Então, tipo, a gente juntou... Cada Bento fala dele como um todo. E a ponte e o refrão, ele fala do arco. Porque você pode ver que as pontes da primeira parte, elas estão contando as histórias. Até chegar no final falando que os portadores entraram em extinção. E a ponte da segunda parte fala que o multiverso foi extinto. Para nós, se são relógios, sejam heróis. Que é uma fala do Ben. Que ele fala pro Ben sem relógio. E o refrão, ele fala que vai salvar o homem do universo. Que eles vão resgatar tudo. E é o que o Ben sem relógio fala. Então, tipo... É o importante, tipo, tratar cada alien como um todo. E isso foi algo muito criticado pelo Daniel Leite no primeiro rap. Que ele falou que a gente tava citando coisa do Alien Force. Em parte que era do clássico. Mas, tipo, eu tô apresentando. Tipo, a gente tava tentando apresentar as partes. Como um todo dos aliens. Pra apresentar pra pessoa. Porque a gente não ia citar o Diamante de novo lá na frente. Pra falar que ele substituiu o Cromático. A gente não ia citar o Alien X de novo. Pra falar que ele recriou o universo. Então, tipo, as pessoas vendo o rap. Fala, putz, o Alien X recriou o universo. Elas vão pesquisar e vão atrás do episódio. Não importa de qual série seja. Elas vão atrás. O Diamante falando que o Cromático não deu conta. Aí a pessoa vai atrás. Então, a gente... Por atrair mais o povão. O povo mais de fora. A galera tem que saber da história do Alien como um todo. Da história do Ben. Da história de qualquer coisa que seja como um todo. Não só fechado no clássico ou no Alien Force. Então, eu acho importante, tipo... Trabalhar o Alienígena. E não... O Ben. E não ele naquele momento. Sempre trabalhamos eles naquele momento. Nas pontes e no refrão. Tipo, os... Coisa falando que somos encanadores. O Kevin falando que virou um monstro. Então, os arcos estão trabalhados ali. Os Alien estão trabalhados como um todo. Então, esse que é o mais importante. Pra apresentar pras pessoas. Você tem que mostrar o que é o Alien. A essência dele. E não o que é ele fechado naquele arco. Exato. Pode crer, né? E principalmente... Era uma coisa que... Muita gente tava comentando... É... Pra nós, pra mim, pro Papyrus. Tipo... É... Que, por exemplo... A gente... A gente colocava esses... Esses... Esses pontos de outros arcos, né? Tipo... É... Do Omniverse. Do Alien Force. Coisa do clássico. É... Mas, tipo... Quando a gente queria apresentar o Alien como um todo... A gente... Sempre pensou nesse contexto do Ben 10 ser... Tipo... Não ser só o Ben 10. Ele, tipo... Ele... Ele sabe... Tipo... Ele sabe o que é... Tá na pele de outros... De outros Aliens. E... E isso que eu acho incrível. Quando a gente conta sobre os Aliens de forma individual. Parecendo que é outra pessoa. Mesmo que seja o Ben ali. A gente tá mostrando, tipo... É... O Alien como um todo. Tipo... O porquê que o... Porquê que o Ben... De fato, né? Tipo... Se transforma em outros Aliens. Porquê que ele... É... Porquê que é gerado essa... Todo esse contexto, né? Em cima de cada alienígena. Aí... E muita gente, tipo... Ficava falando... Ah, coloca tal Alien. Coloca isso... É... Faltou esse Alien. É, faltou esse Alien. Muita gente falou, tipo... Que no... Do Alien Force. No do Clássico. Muitos faltavam Aliens. Então, vou colocar Aquático. Contra a minha vida. E tipo... E a gente sempre... Falou que... O interessante do Ben 10 não era isso. Tipo... Não era chegar e falar, tipo... Ah, esse Alien... Ele nada. Esse Alien... Solta fogo. Esse Alien... Não sei o que. Tipo... Era... O legal dos Raps... E dos Aliens... É simplesmente... Você saber... O contexto que aquilo tá inserido. Por que que o Ben 10 tá usando aquele Alien naquele momento. A parte da história que ele foi importante. Tipo... Quando o Daniel Leite reagiu primeiro... Ele citou que a parte do... Bala de Canhão falar sobre o Kevin... Foi algo que... Que foi marcante pra ele. Assim, naquele que ele fala... Ah, você tem os... Você tem os... Os 10 da Alien. Só que esse aqui você não tem, sabe? Então, tipo... É legal você colocar o Alien. Nessa parte aqui ele foi importante. Exato. A gente conta bastante ponto da história daquele Alien. Aí os caras vão falar assim... Ah, mas vocês falaram que não ia contar o Alien pra frente... Mas você repetiu o Ratch no Omniverse. Sempre. O Ratch merece cinco vezes pra participar de todos os Raps. O Ratch é muito bom. Mas... Eu acho que o Raps no Omniverse... Além de ser importante pra nós... É muito importante pra muita gente aqui... Que já fez vídeos sobre... Sobre os Bens Alternativos. Porque, tipo... Tanto Sabedoria... O Lukezinho, o Vini... Tipo... A galera vai ficar mais curiosa... Quanto aos Bens Alternativos... Do que quanto aos Aliens. Porque o pessoal... Tá, tá... Esse Alien aqui ele... Ele evita os outros. Bacana. Esse Alien aqui é uma múmia. Mas o pessoal vai falar... Putz, esse Ben Zumbi aqui... Sabe? E aí o pessoal vai pesquisar sobre... E a gente fez questão de botar o nome do... De cada Ben... É... Pro pessoal ver, ó... Ó... Esse Ben aqui é o Ben Zarro. Mas esse aqui é o Ben Irado. Então isso faz a galera... Pesquisar mais. Tipo... Quem é esse Ben mais velho aqui? É o Ion. Aí já vai lá no... No canal do Vini... E ele postou... Acho que um lance sobre... Sobre o Ion há pouco tempo. É... Ou no Ben Zarro da Sabedoria... Ou no Ben Irado... Sei lá... Do... Do Lukezinho... Ou vai caçar alguma coisa sobre o feedback... Entender mais a lore dele... Cai no vídeo do Daniel... É... Ou que é tipo... O Ben Dez acabou aqui... Vai pesquisar algo... E acaba no Omni Hero... Então a gente inclui o povão... Na fanbase, sabe? Então isso que é o mais... É o mais legal... Tipo... A gente... Tá trazendo muita gente de fora... Principalmente... Não foi pela gente isso... Mas principalmente pelo meme... É... E que trouxe muita gente pra dentro... Nesse mundo... Exato... E falando na música... Por si só... Tipo... É... Muita gente consegue... Consegue tipo... Pegar uma mensagem... Que muitas vezes seria... É... Mais complicada... Tipo... Na música... E isso que eu acho muito legal... Por exemplo... É... Quando a gente resumiu... Aquele arco do feedback... O Tom, né? Resumiu o arco do feedback na letra... Tipo... E ficou... É... Ficou todo cantadinho... Ele falou... É... Ele falou que a garota... Ouviu aquilo... Tipo... É... E... E tipo... E lembrou lá... Da questão do parente que morreu... Tipo... Tem... A gente sempre busca isso... Até com os raps que não são de Ben 10... A gente tenta sempre buscar... Esse significado... Alguma coisa tipo... É... Que... Que aquele... Que aquele personagem traz... E... Eu acho que a música também é muito isso... Você ouve a música pra... Tipo... Pra se sentir conectado de alguma forma... Pra... Sentir que... Tipo... É... Pra você se sentir... Tipo... Eu acho que a música ela vale porque você se conecta com ela... Você... Você tá ali... Tipo... É... Você tá ali vibrando com a batida... E com a letra... É... Tipo... Mas quando você... Quando você pega os versos... Quando você tipo... Canta... Ali junto... Tipo... Você... Você tá em outro... É tipo um... Outro mundo, cara... É tipo... E... É... Uma parada só sua, né? Uma vibe só sua... É... Uma vibe só sua... E tipo... E... Trazer isso tipo... Com os raps de Ben 10... E... Ver que tipo... Hoje em dia... Mano... Todo mundo que... A gente tava falando lá com um amigo nosso... Que o vizinho dele tava ouvindo lá... O rap do Ben 10... Ele tava ouvindo lá... Tá denito inconsciente... Bem na parada... Tá denito inconsciente... A gente não foi... Se o vizinho do Daniel Leite... Ele bate na porta e pede pra se ligar... Ou você vai pro Leiforce... Ou a gente vai ter problema aqui... É... Mas eu acho que... É... Essa é a mensagem que a gente quer passar... Acho que a gente falou até demais... Quer falar alguma coisa, Aira? É... Só... Só queria falar que tipo... Que eu... Que eu adoro isso... Tipo... Essa influência aqui... A gente tá começando a trazer mais pessoas pra essa comunidade... Tipo... Principalmente... Desde... Tipo... Do pessoal que já assistia até os mais novos... Eu tinha visto... Um vídeo... Era mó fofo... Era um... Garotinho lá... Ele tava cantando o rap do clássico... Eu acho que a mãe gravou ele... Não sei... Mas tipo... Mas tipo... Ver que... É... Que dá essa repercussão... Saca? O pessoal... O pessoal... É... Tá ali ouvindo... Tá tipo... Curtindo... E muita gente... Começou a... A... A começar a rever, né? Bem 10... E tipo... Olhar... Olhar contra os olhos, né? Você já parou pra pensar... Que... A música de vocês... Vai fazer parte da infância de alguém... Quando crescer? Já fez... Muita coisa que a gente fez... Tipo... Eu... Eu por exemplo... Há 5... 5 anos no YouTube... Tenho... E tenho mais de 400 vídeos no canal... Eu vejo... Eu entro em Cal... Hoje em dia... E tem gente que para e fala assim... Ô... Você foi o cara que... Dublou o Wolfship Clothing... Nossa... Maricou muito minha infância... Eu me sinto muito mal... Porque eu me sinto velho... Porque eu... Porque eu fico assim... Nossa... E aí eu penso... Tipo... Daqui uns 5 anos... Alguém encontra o Iron... E fala assim... Nossa... E que é o cara do Raça Absoluta? Nossa... Eu não parava de ouvir isso em 2020... Sabe? Então... Tipo... Música... Tipo... Essa forma de arte... Ela marca muito mais a pessoa... Porque é algo que ela sempre volta para ver... Diferente de um vídeo de Fandube minha... Ou de vídeo de teoria do Daniel... Ou um vídeo de react do... Do Lukezinho... Ou... E etc... É uma coisa que você vê... E você... Você tipo... Fica na memória, né? Uma vez ou duas... E guarda... Agora a música... Você vai ouvindo, ouvindo, ouvindo... Até um ponto que você para... E aí uma hora você pensa... Putz... Por que eu parei de ouvir essa música? Imagina... Contra a pessoa que o Cuir falou ela... Que fez ela no caso... É... Então... Ou... Quem mais falta aí, mano? Foda... Acho que eu e o Lukezinho... Não... Volta aí, eu também... E três temas... Yeah! Não, é dois, não é? A coroa da música... Não, agora... São três... Eu também... É... Eu e o Tom também... Que a gente precisa trabalhar... Escolhe alguém aí, Ero... É... A gente falta mesmo... Desculpa... Falta o Lukezinho... O Igrão, acho... E o Zokai... E o Zokai... É o treino que do... E o canal dele é o do Daniel, né? Na teoria... Tem outra coisa pra falar, né, bicho? Também tem... Hum... Eu vou no... Lukezinho... É o brabo do... RGBT... Bora lá... Bom, por incrível que eu pareça aí... Eu tô no YouTube... Vai fazer cinco anos... É... Em julho... Vai fazer cinco anos que eu tô no YouTube... E desde criança... Eu sempre tive... É... Uma vibe de colecionador... De colecionar boneco... É... Tipo, criança normal... Eu pegava o brinquedo... E brinca... E joga... Quebra... Eu não... Eu pegava os brinquedos... E colocava tudo bonitinho na estante... E, cara... Eu adorava isso... É... E quando eu comecei a gostar de Ben 10... Eu falei... Nossa, mano... Eu quero ter muitos bonecos, cara... Muito... Que foi o início do meu canal... Porque... Mano... Eu até tenho inveja do Lime e do PeeWee... Que são amigos... Há muito tempo... Que... Ambos gostam de Ben 10... E eu nunca tive... Amigo próximo que gostasse... De Ben 10... E o que eu fiz... Eu fui pra internet, cara... Aí... Aqui sim na internet... Eu conheci muitos amigos... Que gostam de Ben 10... Que discutem sobre o tema... Porque na vida real mesmo... Eu não tenho praticamente ninguém... Que goste de Ben 10... É... Aí eu fui lá... Comecei a fazer... Como eu tive muito essa vibe de colecionador... Aí eu comecei a fazer o vídeo da minha coleção... Aí depois... Comecei a fazer vídeo separado, né... De cada boneco... Até que teve um dia que eu fiz um vídeo... Da evolução do Omnitrix... Que pegou acho que 500 views... Em um dia... Aí eu falei... Caraca, mano... 500 views, mano... Aí... Fui... Aí eu pensei... Pô, mano... Dá... Dá pra dar um negocinho legal aqui... Tá dando certo... Tá dando certo... Aí o que eu fiz... Foi fazendo de novo... De novo... Até que depois... O meu canal... Deu meio que... Uma estourada... Por conta do vídeo da evolução... Que aí... Pegou um milhão de views... Aí, mano... Meu canal... Eu recebi muita gente... Que... Pergunta pra mim... Onde que pode comprar esse boneco do Ben 10... Onde que eu consigo... É... E tem muita gente... Eu recebo muito, muito, muito comentário assim... E com esse vídeo da coleção... Do... Quer dizer... Da evolução... Dos Omnitrix... Eu respondo os inscritos até agora... É... Falando... Caraca, mano... Isso lembra a minha infância... Nossa... Como que eu vim parar aqui... Recebo muitos comentários assim... Aí até que... Mano... Alguma hora vai acabar... Os bonecos... Aí o que a Cartoon Network fez... Demitiu a Bandai... Que fabrica os bonecos do Ben 10, né... Demitiu... E... Mano... Ele simplesmente acabou... Meus bonecos... Eu já tinha feito tipo... Gravado tudo... Aí... Como eu fui muito... Eu sempre fui muito fã de Cartoon Network... E desenhos da Cartoon... Aí eu fiz um vídeo sobre o Clarence Otimista, mano... Que até... Deu um pouquinho certo... Mas tipo... Eu não queria... É... Aquele conteúdo pro meu canal... Porque eu sempre fui muito, muito, muito fã de Ben 10... Até eu comecei depois a fazer um Top 10... Melhores transformações do Clássico... Top 10 disso... Evoluções de Aliens... Isso que o meu canal... Foi crescendo... Degrau aí por degrau... E aqui estou eu... É... Com vocês... Muitos amigos eu conheci nessa... Com o YouTube... E também por causa do Ben 10, cara... Então é isso... E passa a bola pro... Pro... Igrão... Opa... Então vamos lá... Bom... Pra falar do que meu canal é importante pra comunidade... É algo bem simples... Ele não é... Porque basicamente eu não tenho vídeo... Eu tenho dois podcasts... Inclusive tem um com a participação do Lagarto... E dependendo de quando esse vídeo sair... Tem com o Papyrus e o Iron... Mas é... Eu ainda vou investir no canal... Relaxem... É... Mas vamos lá... Sobre a HQ, mano... Eu não sei ao certo o quanto ela inspira... Tipo... É importante... Assim... Pra comunidade... Mas pelo menos... Pelas mensagens que eu recebo... Tipo... No meu PV... Nas páginas e tudo mais... Muita gente fala que... Cara... Eu tô há anos querendo fazer uma história de Ben 10... Cara... Eu tô há anos querendo fazer um desenho... Uma HQ de Ben 10... Só que eu não tinha... Eu não achava algo assim... Eu não achava que era possível... E assim... Quando eu conheci o projeto de vocês... Eu achei que era possível... Ou seja... É... Eu... Eu acho... Algo legal isso... Tipo... Eu... Acabei inspirando a galera... Né... Porque eles leram a minha HQ e gostaram... Graças a também os artistas... Que me ajudam... Né... Porque eu só escrevo... E... Mano... É o que eu falei... Com o meu podcast com... Com o Iron e o Papyrus... Que é o seguinte... Mano... É... Eu acho que assim... Ben 10 é uma coisa que todo mundo aqui gosta... É uma coisa que marcou a vida... De geral... E é uma coisa que você tem uma paixão... Assim... E eu acho que... Quando você faz algo que você gosta... Com algo que... Sobre algo que você gosta... É... Eu acho que... Cara... Isso te... Faz... Querer... Explorar mais seu talento... Porque por exemplo... O Iron e o Papyrus... Eles gostam de Ben 10... Gostam de Steven Universe... Gostam de Tartarugas Ninjas... Adoro... E eles gostam... E eles gostam de cantar e dublar... Então... Por que não... Tipo... E... Já que eles gostam de dublar e cantar... Não fazer com... Sobre algo que eles gostam... Pra treinar seu talento e tudo mais... O Daniel... Ele gosta de... De passar informações... De falar... Então... Por que não falar sobre o que ele gosta... Que é Ben 10... Ah... O... Eu... Eu gosto de escrever história... Então... Por que não escrever uma história de algo que eu gosto... E tudo mais... E você que tá aí... Tipo... Você pensa... Ah... Cara... Eu gosto de desenhar... Eu gosto de fazer não sei o que... Mas... Eu não tenho incentivo... Mano... Começa com algo que você gosta... Você gosta de alguma história... De algo... Velho... Alguma coisa você sabe fazer... Falar... Sei lá... Criar história... E tudo mais... Começa... Velho... Tipo... Não precisa se pressionar pra fazer outra coisa... Tipo... Faz assim... De algo que você gosta... Como hobby e tudo mais... Com o tempo você vai desenvolvendo o talento... E... É isso... Que eu tenho a falar... E... Eu só tenho a agradecer a todo mundo que aí... Gosta de Omni Hero... E tudo mais... E também eu tenho uma certa influência... Porque... Não queria me gabar... Mas eu que criei o grupo no Zap da União 10... É nóis... Zoucai... É com você... Opa... Então... Eu compartilho da mesma coisa... Que o... Que o Igor... Porque eu não tenho canal... O meu canal... É o Cachoro Azul... Acho que tipo assim... Nome molho atório... Tem uma foto do... Like a Nox Shine... Lá... Mas só tá lá pra eu ter conta mesmo... E... Cara... Eu... Sou roteirista... Eu acredito em vídeo... Então a forma de eu ajudar... A... 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 Fanbase no geral... De Ben 10... Foi fazer um roteiro... Eu conheci o Daniel... Ele tinha 400 inscritos... Falei... Então eu falei... Mano... Olha esse cara... É humilde... Sabe das coisas... Então eu falei... 400 inscritos... Então eu chamei ele lá... Coloquei meu número aleatório... Nos comentários... E ele viu... Me chamou... Imagina se não tivesse chamado... Muita coisa poderia ter mudado... Hoje em dia... E ele foi lá... Chamou... Eu falei... Nossa... Cara é humilde... Então desde 2017... 16... Mais ou menos... Até hoje... O negócio deu certo... Eu fui escrevendo bastante... Roteiro de vídeo... E... Também... Teve a comunidade no Amino... O Sabedoria... Encontrou eu lá... E eu não acreditei que era ele... Tipo... Ele do nada... Apareceu lá... Eu falei... Caraca mano... Cara é o Sabedoria... É um louco... Tá entendendo... Então... Lá... Também... Eu tentava ajudar... A comunidade de bem 10 de alguma forma... Já tive muita treta lá... Eu tipo... Já tive treta lá... Mas... Deu... Deu tudo certo... Já fui expulso de lá... Vou colocar ele lá de volta... Tá entendendo... Então já tive... Mas... Deu tudo certo... Então... Lá... Era... Foi a forma de eu ajudar... A comunidade de bem 10... E... Os roteiros... Essas coisas também... Só que lá no Amino... Tinha muito conteúdo... Que eu nunca tipo... Fiz vídeo sobre isso... Então foi muito recente... Quando o canal do Daniel... É... Eu começou um pico... Eu falei... Mano... Vamos trazer esse conteúdo... Aqui do Amino... Que é um conteúdo mais complexo... Você vai ver no canal do Daniel... Hoje em dia tem vídeo... Disso lá... Que é... Sobre forma alternativa... Os negócios assim... Que era mais... Complexo... Então eu falei... Mano... Hoje... O canal do Daniel... Já está num pico... Grande... A gente... Já está sabendo de tudo... Como o Matt falou... É meio que duas weeks... Porque nós... Teve que saber... Aprender... Conforme o tempo... Não crescendo o gabar... Mas a gente foi aprendendo... Então lá no passado... Passava muita informação errada... Então por conta disso... Foi muito tempo... Como foi muito tempo de canal... Eu e o Daniel... Tevemos muito tempo... Para aprender sobre o Ben 10... Foi muito tempo de aprender... Então lá a gente... Fazia os vídeos e tal... E... Foi muito tempo de aprender... Porque... Depois que conheceu a Wiki inglesa... Foi lá... Abriu... Começou a entender... É... Rever o desenho... E é muito massa... Cada um aqui... Eu já vi vídeo... Já hypei por cima... Tá ligado? O relógio esquisito... Tipo... O vídeo é engraçado... O Vini... Eu vi o Vini... Quando ele era... Era de Pokémon... Achava mó da hora os vídeos dele... Tá ligado? Eu falei... Caraca... Ele entrou por bem nisso também... O Sabedoria... Nem se fala... Brother... Conheci o cara... Fiquei mó felizão... E o Daniel nem se fala... Considera o cara como irmão... Tá ligado? Nem se fala... O próprio Lagarta... Aí também... Que... Fala que não é importante... Mas é sim... As suas animações... Tá ajudando lá... Com Destiny Hero... O cara é importante sim... O cara sabe animar... É bravo também... Ajuda em Home Hero também... É amigo do... Do Igor... Então todo mundo aqui... Todo mundo... É importante... O próprio Iron Master... Cara... Não tem como... O que o Mike queria... Na comunidade de Ben 10... Era um rap... Que... Mostrasse que Ben 10... É tudo que é... Tá ligado? Mostrasse que tem conteúdo... Mostrasse que... Que é poda pra caralho... E veio o Iron Master... E o Cerebro Espacial... Tá ligado? Fazer isso... Tipo... Mostrando... Pro povão... O próprio Mike também... Eu acho que é pro povão... Porque muita gente... Que... Não... Não tinha visto Ben 10... Nunca tinha... Tá ligado? Foi dar uma chance... Eu só ouvia falar assim... Achava que era... Que era bobagem... Era de criança... Né? Via lá... E tipo... Nossa... Expandir a mente... Então eu acho que isso é bem legal... O Iron Master... O Matt... E o Igor também... Com o Omni Hero... Fazendo uma continuação... Muito braba aí também... Mano... Ben 10... É muito foda... Tipo... A comunidade... Eu acho incrível... Tudo no geral... Tá ligado? E... Eu tenho muito a agradecer por... Por... Ben 10... Existir... Todo mundo aí... Na moral... Eu acho que... É muito foda... Só isso que eu tenho a dizer... Então é isso né galera... Esse foi o vídeo... Espero que vocês tenham gostado... A gente meio que não pôde mais gravar os outros temas... Como eu falei no começo do vídeo... Depois a gente teve que gravar tudo individual... Mas espero que vocês tenham gostado... Deixar aquele like... Se inscrever no canal... Ativar o sininho... Se possível... Seja membro... Também me siga aí nas redes sociais... No pacífico do Serve... Da União 10... Que vai estar aí tudo na descrição... Falou e... Tchau!